A CIDADE NO BRASIL a vocês nessa aula inaugural do curso de pós-graduação em jornalismo esportivo da Casper Libero, da faculdade Casper Libero. Eu sou Marlindo Santos, coordenadora da pós-graduação e quero dizer a vocês que aceitei aqui o convite do professor Flávio para fazer, para dar algumas palavras aqui, dar algumas palavras iniciais e boas-vindas. Então, agradeço muitíssimo o convite do professor Flávio Prado para estar aqui e dizer a vocês que o curso de jornalismo esportivo, ele, na verdade, ele corou o processo, uma trajetória importante da Casper Libero, pela história que representa a Gazeta Esportiva, a importância de Casper Libero, a importância da TV Gazeta nesse tema que encanta, nesse tema que é tão importante ser discutido no Brasil e em todos os lugares do mundo, né? O esporte, o futebol é um tema que envolve, é um tema importante e que a gente precisa discutir. Mas ainda a cobertura, né? Do esporte e isso é uma questão que foi levada em consideração para a criação desse curso de pós-graduação em jornalismo esportivo. Então, aos alunos e alunas que acompanham esse curso, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com um aprendizado enorme, né? Com experiências fabulosas, né? A respeito do jornalismo esportivo. Então, eu desejo que vocês tenham aí uma excelente trajetória. Desejo aos professores, né? Que fazem parte desse time, também uma excelente trajetória. E quero, obviamente, fazer alguns agradecimentos para não ocupar, né? Muito esse tempo, porque esse momento é um momento especial, né? Que temos aí um convidado. Então, primeiro agradecer ao meu querido colega, professor Flávio Prado, por estar aqui conosco, né? Nesse momento especial, nessa aula inaugural. Também quero agradecer a presença, né? Do convidado, doutor Rodrigo Monteiro de Castro, que atendeu gentilmente o convite, né? Para estar aqui conosco nesse momento. Quero também agradecer, né? Ao apoio e a parceria da gerente de comunicação visual da TV Gazeta, Denise, o Emília. Também agradecer a toda a equipe da Gazeta Esportiva e da TV Gazeta pela parceria, porque esse curso, ele é resultado dessa parceria, desse encontro, né? Entre a área acadêmica, entre a faculdade e a equipe de esportes da Gazeta. Quero agradecer também, né? A Michele, quero agradecer ao Eric, que está aqui conosco, ao Celso Cardoso, ao Ricardo, queridos que fazem parte dessa equipe. Também quero agradecer a direção da faculdade por ter apoiado, por ter incentivado, estimulado esse projeto, na pessoa do professor Wellington Andrade e também o professor Adalto Francioso, né? Diretor e vice-diretor da Faculdade Casper Líbero. E quero também agradecer as equipes que nos apoiam sempre, porque sem elas é impossível a gente, né? conseguir fazer um encontro, né? Nesse momento tão difícil. A equipe do Centro de Eventos, né? Na pessoa do Marcelo e da Bruna, a toda a equipe, né? Da qual eles fazem parte, a qual eles lideram. Quero agradecer a equipe do estúdio, na pessoa do Viana, querido Viana, a toda a equipe, né? Que está aqui conosco. Quero também agradecer a equipe de mídias digitais, na pessoa da Juliana, que está aqui também conosco. E a Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação, Daniel, Andréia, Ana Cristina, né? Que tem acompanhado, que tem nos dado todo apoio também. Reitero os meus agradecimentos a Flávio, né? Ao doutor Rodrigo e desejo uma ótima noite a todos vocês, né? Ao Flávio, ao doutor Rodrigo e a todos que estão aqui, aqueles que podem estar aqui, seguindo, obviamente, todas as orientações, né? Para os cuidados que nós temos, né? Nesse momento de pandemia, aos que estão em casa também acompanhando essa aula inaugural. Então, um abraço grande, sucesso, muito aprendizado e bola para frente. Obrigado, professora. Bom, boa noite a todos. Eu tive a honra de ser o professor da primeira aula deste curso, que é um sonho de todos nós, de todos nós da Fundação, de todos nós da TV Gazeta, do site Gazeta Esportiva. É um projeto que a gente já vem elaborando há muito tempo, felizmente agora concretizado, fechado. Serão dois anos de realmente muito aprendizado. falando bem especificamente a vocês, alunos que estarão conosco. Hoje essa aula está aberta no nosso canal de YouTube da Casper Líbero, mas, obviamente, as outras aulas não serão assim, serão específicas para aqueles que estão matriculados, aqueles que vieram assim matricular. Então, é muito importante que a gente tenha... Entendo o contexto disso tudo. Fazer jornalismo hoje ainda é uma arte, ainda é uma situação bem complexa. Nós temos muita banalização de jornalismo e barra jornalistas. Hoje, talvez o fake news tenha conseguido mais espaço do que o verdadeiro news, o news efetivo. Felizmente, já vemos autoridades preocupadas, inclusive, em tratar de não monetizar mais esses sites de fake news, porque eles lançam notícias falsas, criam situações adversas para toda a população e ainda são monetizados por isso. Então, é importante que essa preocupação começou nos Estados Unidos, se estenda para todo mundo. Por que eu estou falando isso? O jornalista, ele é uma pessoa diferenciada. O bom jornalista. O jornalista, segundo a concepção do Casper Líbero, que é o nosso patrono aqui. Você precisa ter aprendizados diferentes. Para que você consiga algo diferente, para que você fuja do trivial, você precisa ser diferente. Se você for igual a todo mundo, não há nenhum motivo para que você seja visto de uma maneira especial, para que você tenha espaço no mercado de trabalho, se você tiver o mesmo grau de conhecimento do torcedor que discute no barzinho com o amigo dele. Há uma exigência de um aprendizado especial. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei no trabalho, quando eu comecei, eu estava nesta nossa querida Casper Líbero, tive um curso espetacular. E assim que terminei o curso, não tínhamos ainda pós-graduação, estamos começando hoje, eu fiz um curso de arbitragem, eu fiz um curso de treinador de futebol, eu fiz curso... Eu não cheguei a fazer curso, porque não havia um curso nesse nível, mas eu procurei ficar próximo de preparadores físicos, para poder entender um pouco do trabalho deles. E por último, fiz na Universidade do Futebol o curso de gestão esportiva. Por quê? Porque você precisa saber algo além dos outros. Vocês que agora estão aqui, vocês terão aulas realmente diferenciadas, especiais. Além de práticas, vocês terão noções do que está acontecendo. Na aula de hoje, por exemplo, o futebol empresa, ainda não está nem 100% regulamentado, depois o Dr. Rodrigo vai nos explicar. Nós acabamos de ter esse futebol empresa. Quando vocês postarem nos seus canais de YouTube, nos seus Instagrams, Twitter, etc., nas redes sociais de vocês, vocês já terão um embasamento, depois da aula de hoje, do que se trata. E é uma coisa que tem muita gente tateando, não sabe exatamente do que está falando, e nós já sairemos daqui com uma base. Não sairemos daqui advogados, não sairemos daqui professores de direito, mas teremos uma noção de alguma coisa que vai mudar a história do futebol. É esse tipo de conteúdo que a gente pretende passar para vocês, para que vocês estejam à frente do seu tempo, para que nós possamos gerar aqui, deste curso, jornalistas realmente especializados. E o mundo cada vez caminha mais para aquelas pessoas especiais, aquelas que saibam fazer algo além do trivial. É essa a nossa proposta. Ok? Antes de começarmos a aula, agradecendo demais o Dr. Rodrigo, que tem sido uma pessoa que me abastece sempre das informações atualizadas sobre esse tema, eu vou convidar alguns dos professores que estarão conosco nessa jornada para falar um pouquinho das ideias, daquilo que pensa no curso, começando pelo nosso querido Eric Castileiro, que será o professor nas aulas de quinta-feira, nessas primeiras nove aulas que teremos. O Eric é diretor do site casetesportiva.com, é um querido amigo de muitos anos. Boa noite e obrigado, Eric. Boa noite, Flávio. Dr. Rodrigo. Prazer. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É motivo de muito orgulho a gente poder ter aqui na Casper Líbero, nossa casa, a casa do jornalismo, né? Casper Líbero, uma pessoa sensacional, que criou tantas coisas boas para a gente. E agora a gente está conseguindo colocar esse DNA que está na empresa à disposição de quem está buscando o aprendizado para a gente trocar experiências, para a gente compartilhar informações e a gente construir uma plataforma de conteúdo, né? A minha disciplina vai ser o jornalismo esportivo brasileiro nas mídias, a evolução desse tema. E temos aí pessoas bem capacitadas para dividir com a gente esse espaço, para a gente poder colocar aí o que vem sendo feito no jornalismo esportivo, no jornal impresso, na rádio, na TV, web e a tradicional, na internet, nas mídias sociais, enfim. A gente vai passar muito, muito do que a gente tem desenvolvido na prática, no nosso dia a dia. E ouvir as pessoas, porque o alcance hoje das informações, ele está impressionante, né? A internet, ela proporcionou isso, um alcance muito grande das informações. muita gente tem acesso às diferentes plataformas de mídia que existem e a gente está conectado nessas plataformas e aos personagens que fazem esse mundo girar. Então, a gente está o tempo todo aí em contato com jogadores, com treinadores, com os clubes, com as assessores de imprensa, no Brasil, no mundo, enfim. É o que a gente vai proporcionar aqui nesses dois anos, como o Flávio falou, de muito aprendizado. A gente está muito, muito contente. É um plano bem... que vem lá de trás, né, Flávio? E que finalmente a gente colocou, conseguiu colocar em prática e tenho certeza que vai ser sensacional. Estamos inaugurando a primeira turma aí e quem puder acompanha, vai ter algumas aulas abertas, vai ter alguma possibilidade de vocês acompanharem e verem as chances que vocês vão ter de crescer junto conosco. Eu agradeço pelo espaço, Flávio, desejo boa aula para você, doutor Rodrigo. Prazer, obrigado. E muito ansioso aí para a gente fazer essa parceria juntos. Um abraço, obrigado. Obrigado, professor Eric Caceliero. Na quinta-feira já estará dando sua primeira aula, que não será uma aula aberta, né, será uma aula para os alunos, para os inscritos. E se você ainda não se inscrever, ainda dá tempo, evidentemente, de estar conosco neste curso. Eu vou chamar mais um dos nossos professores, o professor Ricardo Nóvila. O professor Ricardo, ele já fez alguns cursos na Casper que chamam muito a atenção porque ele fala muito de mídia social, com uma especialização realmente diferenciada. Hoje a mídia social, ela é fundamental para todos nós, tanto que a nossa querida Gazeta Esportiva, o jornal impresso transformou-se nesse maravilhoso, espetacular site, que é o site gazetesportiva.com. Então, hoje, a mídia social, ela faz toda a diferença e o Ricardo é um dos grandes especialistas, vai dar uma palavrinha com a gente também. Obrigado, Flávio. Obrigado, doutor Rodrigo. Prazer. Prazer. Boa noite a todos e a todas que acompanham de casa também. Bom, falar da Casper, para mim, é muito fácil. É até interessante a gente estar hoje no curso aqui, nessa inauguração, aqui participando dessa introdução para esse curso de jornalismo coletivo. Também sou jornalista, também já estive aí do outro lado, vindo a especialização em comunicação organizacional também aqui na Casper. É um prazer enorme. E também tive o prazer de participar do programa de mestrado aqui da Casper Libra. Foi no programa de mestrado da Casper Libra que eu consegui desenvolver a minha pesquisa, que é justamente isso que o Flávio estava comentando, que é o Social Media Training, o Media Training para as Redes Sociais. Então a gente fala um pouco das questões inauguradas pelas plataformas de redes sociais. Então é um prazer enorme estar aqui participando hoje. Eu sei que a Casper tem isso como diferencial, de misturar essa questão da prática com a teoria. E vocês aqui, tanta gente boa participando desse curso. Então eu acho que os alunos que estão acompanhando, os alunos que estão acompanhando de casa, vão sentir isso, vão perceber isso. Ao entrar aqui no prédio, vocês já sentem, já sentem participando desse ambiente, que é muito legal e motiva, e empolga. Então é bem interessante. É um diferencial muito forte aqui da Casper. Então vocês vão ter a oportunidade também de desenvolver os seus trabalhos. tanto ali na parte online, na parte de empresta, e conhecer toda essa infraestrutura. Então eu espero que vocês aproveitem, curtam esse momento, realmente aproveitem cada segundo das aulas, que aqui é um ambiente fantástico para vocês aproveitarem esse momento. E sobre as redes sociais também. hoje até uma das conversas de corredores, assim que eu já tive com o Flávio, que ele falava, o Ricardo, hoje cada pessoa é uma mídia, e a partir do momento que você está na rede social, você também, além de representar, ali a sua pessoa, você também representa a sua empresa, nesse ambiente. a partir do momento que você coloca lá no seu perfil a empresa que você trabalha, você também está de crachá nas redes sociais. E ali, a partir disso, a gente precisa trabalhar muito bem essas questões, justamente, e a responsabilidade, nós como jornalistas, para atuar nesse ambiente. Então é uma honra participar, estar aqui com vocês, aproveitem muito esse momento, que a Casper, ela tem um leque de oportunidades para vocês, isso, tá bom? Muito obrigado, Flávio, obrigado, doutor Rodrigo. Prazer. Muito prazer, obrigado. Obrigado, Ricardo. Bom, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, vamos lá. Agora vamos, acabou o lado formal, tá? É formal. Agora vamos para o informal. Jornalista é informal, tá bom? Então, por favor, participem, façam perguntas, questionem, deem ideias, é assim que a coisa evolui. Não é uma coisa, aqui eu falando, doutor Rodrigo, claro que o doutor Rodrigo vai fazer uma explanação de um tema que ele, conhece e nós, jornalistas, não conhecemos, mas a ideia do curso como um todo é que a gente interage, ok? Vamos começar, vamos trocar ideia, vamos criar relacionamento, o jornalista entrar no mercado de trabalho, que é uma coisa que no final da história é o que mais importa para todo mundo, ele se faz através de relacionamento, relacionamento. uma outra coisa que eu queria colocar para vocês é o seguinte, eu nunca, em nenhum momento da minha vida, eu poderia chegar aqui na casa e falar, vou pedir para a professora Marli levantar todas as minhas notas, mas eu achei melhor, não, porque eu não era um grande aluno. Sabe o que eu era? Perseverante. eu ia atrás dos meus objetivos, eu procurava ver aquilo que me interessava muito e correr atrás daquilo de uma maneira bem firme. Façam isso. Vocês, como eu já falei, vocês não vão sair daqui professores de direito. O doutor Rodrigo é o professor, o doutor Rodrigo é o mestre. Mas ele passará informações que serão bem importantes para que a gente possa ter noção e para que a gente seja diferente dos demais no momento que vamos falar do clube imprensa. E assim todos os termos vão acontecer aqui. E aí nós vamos usar isso para a nossa rede social e para mostrarmos que a gente conhece algo diferenciado, que nós somos diferenciados naquilo que nós fazemos. Então, sejam persistentes, saibam triar aquilo que importa para cada um de vocês e aproveitem bastante. Realmente, além de tudo, que a gente tem a todo momento esse relacionamento vivo, próprio. Temos aqui um site, temos aqui uma TV, uma rádio que os nossos alunos usam bastante. Então, enfim, temos muitas condições de fazer essa ligação com o mercado de trabalho que a última análise é o que todo mundo pretende. Não adianta sermos teóricos bons jornalistas. Temos que mostrar que somos bons para que viremos oficialmente jornalistas. É isso que importa para a gente. Bom, temos uma última professora que vai falar um pouquinho para que a gente possa liberar, então, a aula para o Dr. Rodrigo. Como não há mistério, né? Na TV parece que tudo cai de céu. Plim! Não é assim. Nem no plim, plim. Então, a Michelle está colocando o microfone e tal. Não tem problema nenhum. A gente se maquia. Estou com uma marca aqui. Eu vou lá, faço maquiagem e tal. É bem normal. Não tem muito, né? Não tem mágica nenhuma. E também não adianta a gente querer fazer uma magia que não existe. Tudo acontece de maneira natural na vida de todos nós. A aula, o curso, o jornalismo é uma coisa de vida. Então, a nossa gerente de esportes vai falar com vocês e ela que dará aula só no ano que vem. Aguardem que será uma aula agitadíssima. Pois não, Michelle. Boa noite. Boa noite, Flávio. Muito obrigada pelo convite para estar aqui nessa aula inaugural. Fico muito feliz. Ai, queria estar sem máscara. Queria arrancar essa máscara aqui para poder conversar com vocês que estão aí em casa. Vocês que estão aqui presencialmente conhecer o rostinho de cada um, né? Eu cheguei agora nesse horário porque eu acabei o programa ao vivo, né? Descendo, descido três andares, vim de escada para não pegar elevador. Então, eu estou aqui. O que eu quero dizer é que essa pós-graduação de jornalismo esportivo é um curso muito pensado, muito trabalhado, muito querido, que é resultado de um trabalho de integração do departamento de esportes com a faculdade, o apoio do Eric Castelheiro com a equipe do site, o Flávio Prado, eu também na equipe da televisão. E é um curso bastante interessante. O que eu posso falar da minha matéria... Ai, eu estou até ofegando porque eu vim descendo, correndo, né, gente, para chegar no horário. Minha matéria é Prática em Jornalismo Esportivo, que vocês vão ter aqui na pós-graduação. O que é a prática? É o dia a dia. É fazer reunião de pauta. É vocês trabalharem junto comigo na execução do programa diário Gazeta Esportiva, na execução do programa semanal Mesa Redonda e junto no site Gazeta Esportiva. Ai, mas como que a gente vai trabalhar? Vocês vão trabalhar, a gente vai fazer reunião de pauta, como eu faço com a equipe, só que a minha equipe vai ser vocês. Então, vocês vão participar da nossa reunião. Vão trazer sugestões de pauta. A gente vai avaliar junto se uma pauta funciona ou se outra pauta não funciona. Por que que não funciona? O que que é possível e o que não é possível fazer? Os prazos de tempo que nós temos para fazer isso, né? Também vou, isso no Gazeta Esportiva, isso no Mesa Redonda. Ideias de reportagens para o site Gazeta Esportiva. Vocês vão trazer ideias para a gente aqui. Ah, vamos fazer uma matéria sobre isso. Vocês trazem as pautas. Depois a gente passa essas ideias para os editores do site Gazeta Esportiva. Eu vou te falar. Eu vou te falar. Eu vou te falar assim, olha, essa matéria é legal, essa é legal, essa é legal. Pode fazer. Vocês vão dizer que o pai é uma matéria. O seu pai era jogador, não é? E depois a gente vai publicar no site Gazeta Esportiva. Vai ficar boa. Se ela for dar uma matéria, anota 10. Se não, não dá. Mas você vai entender o que faltou para a sua matéria entrar no site ou entrar na currícula. Então, é entender a dinâmica e o dia... Terão a oportunidade de conhecer o nosso departamento de esportes, de conhecer os nossos bastidores aqui da televisão, os bastidores do Gazeta Esportiva e os bastidores do Mesa Redonda. Como que vai ser isso? Nós vamos organizar os grupos para vocês virem trabalhar com a gente na produção. Vocês vão vir aqui. Quem quiser, quem tiver disponibilidade, virá aos domingos trabalhar outro grupo. De repente, um tem disponibilidade de segunda, outro de terça, outro de quarta, outro de quinta, outro de sexta e vai poder trabalhar com a nossa equipe entendendo a dinâmica, o nosso dia a dia de trabalho. Sentir na pele como que é, sabe? Então, acho que tudo isso agrega muito para vocês. Não é um curso de blá, blá, blá. É um curso onde vocês vão entender a prática, o dia a dia do jornalismo esportivo. O por trás, né? Todo mundo acha que sabe muito, mas aí vocês vão entender na prática o que é o jornalismo esportivo. E ele envolve muita coisa, né? Ele não é só futebol, ele não é só um esporte, ele é o que tem por trás daquilo que você está vendo ali. Toda a produção, toda a dinâmica daquilo. Então, acho super bacana, eu estou super feliz de estar fazendo parte desse timaço aqui, estar ao lado do Flávio, ao lado do Eric, do Celso Cardoso, de toda a equipe aqui da faculdade. Essa sala aqui, que eu estudei muito, tive aula com o professor Aloysio Biondi, ele foi meu professor no ano que ele faleceu, era o meu professor querido, meu professor preferido. E, para mim, é uma honra estar retornando aqui à faculdade, agora podendo compartilhar com vocês esses 21 anos de experiência que eu tenho no esporte, como apresentadora e como gerente do departamento. Então, a gente vai entender junto, a gente vai trabalhar junto. E vocês, a ideia de vocês, vocês vão poder ver ela virar realidade. Porque eu adoro fazer isso, eu adoro pegar uma ideia de uma pessoa sempre dando crédito para essa pessoa do nosso time, né Flávio? A gente sempre faz oito e só o fulano deu a ideia, vamos fazer, vamos fazer. Porque o que é legal é vocês darem ideia, vocês não terem medo de trazer. Ai, vou falar uma besteira, ela vai me achar, não vou achar nada, eu vou achar o máximo. Eu não gosto de gente que fica quieta, vocês têm que colocar para fora. Ai, mas e se eu falar uma besteira? Não tem problema, a besteira é aquela que não é dita, é aquilo que fica na sua cabeça, você tem que colocar para fora. E aí eu vou falar, ah não, isso não vai rolar agora, mas talvez daqui uma semana role. E a gente vai junto trabalhar. E eu preciso do apoio de vocês para o nosso programa e vocês precisam da nossa experiência. E vai ser muito legal. É o ano que vem, né, professora Marli? Isso. Comigo o ano que vem? Isso. Só o ano que vem? Só o ano que vem. Poxa, podia começar hoje, né? Vocês não acham? Vamos pedir o Flávio para pegar o horário do Flávio e já começar uma reunião de pauta aqui com vocês. Nossa, seria maravilhoso. Então assim, o ano que vem estaremos juntos, mas antes disso vocês já estão aqui, já estão vivenciando, já estão experimentando, a gente já vai se conhecendo e vai ser muito bacana. A gente está muito feliz com esse trabalho. Está certo? Valeu, obrigado. Obrigada, gente. Bom, gente, cortamos a fitinha, né? Vamos em frente, vamos começar a aula. Essa história que a Michelle falou de nada é bobagem, encontrando com o superintendente da Fundação, Sérgio Felipe, um pouquinho antes da Copa do Mundo, no corredor, ele disse assim, no corredor mesmo, de verdade, catraca lá embaixo, ele disse assim, o que a gente poderia fazer de diferente como matéria para a Copa do Mundo que passou? Porque Brasil e tal, ok, todo mundo vai fazer. E aí, trocamos ideia e chegamos à conclusão que a gente poderia fazer matérias especiais na Suíça, que era uma seleção, uma seleção da estreia do Brasil, e da Bélgica, que foi a última seleção que o Brasil enfrentou. Os nossos estagiários foram para a Bélgica, para a Suíça e fizeram essas matérias. Em cima disso, quando acabou a Copa, vocês lembram da presidente da Croácia, ou presidenta, que foi um sucesso naquela final e tal, o nosso superintendente disse, podemos tentar uma entrevista com ela. Ela só deu uma entrevista falando de Copa do Mundo, no mundo todo, nem na Croácia, aqui para os nossos estagiários de novo. Então, gente, não tem bobagem, nada é bobagem. Vamos à luta, vamos fazer as coisas acontecerem. Doutor Rodrigo Monteiro de Castro. Conheci o doutor Rodrigo através da rede social, através de entrevistas, e ele tem uma didática espetacular. Ele coloca a coisa de uma maneira simples para que nós, jornalistas, possamos entender e passar adiante. E coincidiu, quis a vida, que essa matéria, que é uma matéria difícil, pesada, se nós formos entrar em detalhes de artigos, etc., mas que é uma matéria que será muito falada em breve, fosse levada para o Congresso na semana passada, exatamente alguns dias antes dessa nossa aula inaugural. E o doutor Rodrigo nos deu a honra de aceitar o nosso convite e vai dizer para vocês aquilo que praticamente nenhum jornalista sabe ainda, o que é essa nova lei do Clube Empresa. Isso nos honra bastante. muito obrigado por atender o nosso convite. Nós estamos diante de um dos maiores especialistas na futura lei que vai reger os grandes clubes do Brasil. Beleza? Obrigado, doutor Rodrigo. Bom, boa noite. Flávio é um jornalista, professor e advogado também. Flávio Prado, é uma honra imensa estar aqui hoje na Casa SuperLiber. Honra de verdade, assim, se vocês me permitirem uma pequena história. Eu não tenho nada a ver, não tinha nada a ver com o futebol, a não ser a paixão pelo futebol em si, pelo meu time, que é o São Paulo Futebol Clube, né? E durante os sete anos, os últimos sete anos da minha vida, eu dediquei algum tempo diário ao estudo do que tinha acontecido no Brasil, o que não tinha acontecido no Brasil, o que tinha acontecido no mundo e quais os caminhos que poderiam ser trilhados para se formar no Brasil, um país que tem todos os elementos possíveis de um grande ambiente, formação de jogadores, times, seleção, campeonatos e etc. E que vem destruindo, jogando na lata do lixo, entregando como entregou o pau-brasil, a borracha, o diamante, o ouro, o café para quem quiser se levar, né? E nessa luta dos últimos sete anos, eu sou um advogado, trabalho com fusões, aquisições, mercado, minha vida é um inferno de trabalho, acho que não teve um dia que eu não tenha feito, estudado, foi umas uma, duas horas por dia e meu pai não entendia nada, meu pai é um comerciante, era um comerciante, é que infelizmente nos deixou há 40 dias, pelo que ele mais tinha que era o coração e ele me perguntava, você não trabalha com isso? Por que você faz isso? Por que você ganha com isso? E eu dizia, pai, o futebol não é só esporte, futebol, e aqui eu vou fazer um recorde sobre o futebol, num país como o nosso, o futebol é uma via, na minha concepção, de inserção, de desenvolvimento social e econômico, e isso acabou dando uma justificativa para a minha vida, além de fechar operações, ganhar uma causa e etc. E nessas discussões com ele, um grande comerciante, ele dizia, então você tem que conhecer um jornalista, que é o Flávio Prato, e assim, toda semana, ele fala, você tem que conhecer o Flávio Prato, você tem que conhecer o Flávio Prato, me dá os seus livros, eu vou à porta da gazeta e você tem que conhecer, ele gosta, ele fala, ele sabe, porque ele acompanhava os seus programas e acompanhou também, desde sempre, o Jovem Pan, etc. Então, é para mim uma emoção, se foi há 40 dias que ele mais tinha coração e de onde eles estiveram, ou está aqui, vendo o filho dele ao lado do Flávio, eu sei que ele estaria e está emocionado, porque é uma honra, Flávio, de verdade, eu estou muito feliz, assim, de estar aqui ao seu lado. Eu vou aprender com você, obrigado, obrigado por dar as palavras. Bom, eu sou advogado, eu dei aula também, dei aula no Mackenzie, hoje dou aula no IBMEC, dei aula para graduação, e a questão do futebol, a gente vai falar sobre legislação esportiva, mas um recorte, recorte voltado ao futebol, porque a gente tem uma nova lei, que eu já apelidei de lei Rodrigo Pacheco, ou a lei da SAF, da sociedade anônima do futebol, porque ela é direcionada ao futebol, entrou para mim de modo muito por acaso, e eu vou pegar esse gancho para daí a gente estudar, entender a evolução que vem da Constituição, mas sobretudo de uma iniciativa que aconteceu em 93 com o Zico, e que ela foi incompreendida, ela é uma lei que estava à frente do seu tempo, como a lei Pelé também, e que eu acho que gerou muita confusão até que agora a gente consegue organizar algumas coisas. em 2015 ou 2014, eu fui chamado por um colega que é conhecido no mundo do futebol, José Francisco Mansur, foi vice-presidente do São Paulo, de marketing, grande conhecedor de direito esportivo, coisa que eu não sou, eu conheço de mercado, para reformar o Estatuto do São Paulo, para ajudá-lo na reforma do Estatuto do São Paulo. Eu disse que não, porque não tinha tempo, não daria para fazer aquilo, e aí ele falou, bom, você reclama, fala que está tudo errado, a hora que vem uma oportunidade de ajudar e ajudar o seu time, a resposta é não. Eu percebi que eu estava errado e com ele, então, nós estudamos um modelo que seria um modelo ideal de Estatuto para o São Paulo Futebol Clube. Isso em 2014, o presidente era o Carlos Miguel Aydar. Quando o trabalho terminou, o resultado, formalmente, era muito bom, foi engavetado, obviamente, por questões políticas. Já que era muito bom, tinha que engavetar, claro. Mas, Flávio, sabe qual era o problema? A nossa, é verdade, mas a nossa conclusão ali foi, mesmo que não tivesse sido engavetado, ele não serviria para o modelo de futebol, para o modelo que nós temos, legislativo que nós temos, por quê? É a mesma coisa que você pegar uma, sei lá, uma Ferrari ou uma Mercedes e colocar para andar na duna. Ela não vai andar, ela tem a sua função, o seu papel, ela tem que andar na estrada. E um modelo de governança e de compliance, de controle dentro do clube de futebol, tem a mesma, vai ter o mesmo resultado. Ou, em outras palavras, é como a gente querer purificar o Rio Tietê com uma aguinha de água mineral. Aquele ponto vai se purificar, mas logo volta a se poluir. Por quê? Porque a gente tem um modelo arcaico de propriedade do futebol que não condiz mais com a realidade que o futebol atingiu. O futebol é uma atividade de entretenimento, não há nada que se compare ao futebol no planeta, são 4,5 bilhões de pessoas que acompanham o futebol, envolve muito dinheiro. Fora do Brasil, todos os grandes times, com exceção de dois, são hoje empresas, as exceções estão quebradas tecnicamente, são Real Madrid e Barcelona e são dois times que são muito mais do que times. Eles representam ali um problema político, histórico, secular. O Barcelona é o orgulho da Cataluña, que quer sempre se separar e o Real Madrid é a força do país unificado. E recursos e poderes, influências acabam permitindo ou canalizando para esses dois times a possibilidade de eles serem o que eles são. E todos os demais são empresas, todos. Os ingleses, não se fale, os times espanhóis, os outros demais espanhóis, os portugueses, os holandeses, os alemães, os franceses, cada um seguindo o seu patamar. E como nós que não inventamos o futebol, mas eu acho que nós colocamos o futebol num outro patamar. Pasolini, por exemplo, dizia que o futebol brasileiro era a poesia comparada à prosa do futebol jogado fora do Brasil. É um time que foi cinco vezes campeão mundial, fez alguns dos maiores jogadores, um time, ou um país, desculpem, que tem o único campeonato no planeta que ao se iniciar, talvez dos 20, 16 podem flertar ali com o Z4 e uns 10, 12, com o G4. Nem Champions tem isso, não é Flávio. A gente sabe, o Champions são sempre 3 ou 4. São estruturas absolutamente incomparáveis. O Brasil, pela relação que tem com o futebol, a gente pensa no campeonato nacional, mas com boas organizações, ele também pode, o futebol, desenvolver estruturas regionais, copas ou campeonatos regionais. ou seja, há uma infinidade de possibilidades desde que se tenha um modelo adequado de propriedade. Muito bem, em função desta desilusão que a gente teve com o São Paulo Futebol Clube, não apenas pelo projeto ter sido engavetado, mas porque se ele tivesse passado, ele seria poluído dentro de uma estrutura política que envolve interesses muito distantes do futebol, mas são 10 mil associados aproximadamente, eu vou falar aqui com o Estado de São Paulo e depois a gente vai abranger. Dizem que a maioria dos associados nem torce para o São Paulo, são pessoas que frequentam pela proximidade do clube, gente que se preocupa com legitimidade, com a piscina, com a bótia, com a festa, com a escolinha do filho, mas não com uma empresa econômica que fatura 400, 450 milhões de reais e que hoje não consegue mais competir em um ambiente global, aliás, nem em um ambiente local, o São Paulo deixou de ser uma referência e hoje passou a ser um time extremamente complexo e dificuldades financeiras. E aquela decepção, então, nos fez estudar o planeta. Nós olhamos todos os principais países que praticam futebol, América do Sul, América Central e América do Norte, Europa e alguma coisa da Ásia, foram mais ou menos 25 países. E ali a gente percebeu que nós somos dos relevantes, além da Argentina, o único país que insiste ou insistia até este novo marco legal, mas, como é que eu insiste ainda, porque a lei acabou de ser sancionada, o modelo nosso ainda é, a deter a propriedade de futebol e desenvolver o futebol a partir de associações sem fins lucrativos, que são o que é o modelo que segue há 120 anos. Aliás, os primeiros clubes são anteriores à Lei Áurea. Vejam só, é como o mundo evoluiu e o futebol brasileiro, ele permanece refém de uma estrutura que não tem mais condição de lidar com a complexidade do que se tornou essa atividade, atividade futebolística. Os países todos resolveram, os países importantes, menos o Brasil e menos a Argentina. A gente trabalha ou vive alguns dogmas e vocês todos já devem ter escutado isso. O primeiro é que aqui o futebol é diferente, nós somos diferentes e o torcedor brasileiro nunca vai aceitar que o seu time tenha um dono. Essa é uma das maiores falácias, Flávio, porque todo time tem um dono. O Corinthians tem um dono, que é o clube. O Palmeiras tem um dono, que é o clube, não é o torcedor. Dependendo do tamanho da base associativa, são mil, dois mil, três mil, quatro mil associados que exercem alguma influência política lá. O dono é o clube, não é o torcedor. Então, já tem dono. E o pior de tudo, dentro de uma estrutura associativa política, o dono acaba sendo aquele grupo ou aquela pessoa que consegue, por motivos não necessariamente profissionais e técnicos, mas políticos, exercer a dominação. Então, vemos e vimos certos clubes que foram dominados por anos ou décadas por um dirigente, que se tornou o dono, de fato, sem ter investido um real capital e que muitas vezes toma decisões equivocadas e quebra os seus clubes como nós vemos hoje. São 11 bilhões de dívidas entre os principais, os 20 principais clubes brasileiros. 11 bilhões em dívidas para clubes que nem impostos pagam. Vejam só, a maioria, ou os clubes, eles têm isenção sobre a maioria dos tributos. e mesmo assim eles conseguem acumular uma dívida multibilionária. Dívida fiscal, como é que um clube que é isento, ele tem dívida fiscal? São aqueles tributos em que ele faz a retenção e deveria pagar, recolher ao erário e nem isso se recolhe. Estamos falando de uma figura que é até considerada criminosa. Enfim, tem que olhar caso a caso. Eles recolhem os tributos, por exemplo, dos empregados e não repassam. Exatamente. Então, eles têm dívidas fiscais sem ter que pagar tributos. Exatamente. Então, vocês repararam como é que a coisa funciona, né? Desculpe. E é isto, né? Então, se a gente pegar e a gente vai ver aqui o projeto, como na origem o clube associativo, o clube social, ele tem uma finalidade que não é econômica, ele gosta dessas isenções. E o retrato final dessa história é os clubes são subsidiados pelo Estado há 120 anos, com isenções, com imunidades, com perdões, com parcelamentos. E esse é um dogma que se utiliza para evitar uma discussão séria. O torcedor brasileiro não vai aceitar um dono. O fato é que hoje o clube, ou o time, já tem dono e não somos nós torcedores. O segundo grande dogma é que o clube, ele não sobrevive se tiver que pagar impostos. eu tive discussões ou conversas ou debates com diretores e presidentes de clube e a gente começou com essa trajetória de tentar criar este mercado do futebol e a resposta é sempre esta. Não dá, nós hoje não fechamos a conta sem pagar impostos, o que dirá pagando impostos? E aí vem o segundo grande dogma que é construído justamente para sustentar o que a gente chama nesse livrinho, eu deixei aqui seis livrinhos para você sortear para quem você quiser, tá Flávio? Se formou uma casta cartolarial que se aproveita da desinformação ou para usar uma expressão que hoje é moda do fake news para poder se manter e manter este regime. O fato é o seguinte que se o mundo transformou o futebol em uma atividade empresarial por que o Brasil não pode? Por que o Brasil não consegue? E no fundo não consegue por um motivo porque esta casta cartolarial não quer. A ineficiência do clube de algum modo ela acaba sendo compensada pelos excessos que são praticados ou pela irresponsabilidade. Então, eu não tenho receita o suficiente mas eu preciso ganhar um título. E isso acaba se justificando no imaginário popular em relação a todos essas inconsequências que levaram ao estado, por exemplo, do Cruzeiro que passou seis, sete anos atuando e gastando o que não podia gastar ganhou títulos ótimo fez a felicidade momentânea da sua torcida mas e agora, José? Como é que o Cruzeiro vai sair dessa enrascada? O Cruzeiro está há dois anos na segunda divisão e está flertando com a terceira divisão. Isso vem desta ideia de que eu não posso pagar impostos. Quando você não paga de pagar impostos se fecha numa estrutura associativa que não paga impostos mas se ela não paga impostos ela também não capta ela não pode ir a mercado ela não recebe investimento ela não atrai investidor então se cria um ciclo vicioso se fecha dentro dessa estrutura que não é de mercado que se justifica com não pagamento de imposto que é defendida para não pagar imposto justamente para que ela não tenha que ir ao mercado e resolver os seus problemas isso fez ou faz com que o futebol brasileiro atinja esses níveis catastróficos que nós vemos hoje é um futebol endividado futebol que não tem mais relevância mundial assim quem em sã consciência apostaria no Grêmio contra o PSG ou no Atlético Mineiro com todos os investimentos que está fazendo contra o Bayern de Munique pode ganhar um jogo? pode mas de 10 vai perder 9 por quê? porque é uma outra realidade os clubes brasileiros não tem dinheiro para investir eles não podem investir na formação eles não podem investir na retenção de jogadores eles têm que submeter a uma estrutura de exportação nós nos tornamos exportadores de commodity exportadores de jogadores às vezes que saem por valores razoáveis mas que as grandes negociações acontecem lá fora são as segundas negociações os dinheiros os recursos estão ficando no caminho nas mãos de intermediários e dos clubes estrangeiros nós aqui estamos dando uma riqueza que foi formada não é uma riqueza natural mas uma riqueza que se formou parte da cultura dessa identidade que o Brasil criou com o futebol então é sobre isso tudo sobre essa perplexidade que em 2015 depois de um negócio que devia ser um trabalho de dois meses ali no São Paulo eu e o Mansur nós passamos sete anos das nossas vidas tentando entender meu Deus não é possível que não se possa tentar e fazer com que o futebol no Brasil seja grandioso não apenas isso é muito relevante pessoal do ponto de vista esportivo mas do ponto de vista social do ponto de vista econômico eu já estava fazendo uma conversa pública numa live que está aí na internet com o Lugano e o Lugano disse e o Lugano começou muito interessante muito inteligente ele falou assim olha não parece como o nosso no meu no seu na América Latina o futebol ele devia ser entendido como uma questão de não de governo mas de estado porque ele pode ser a porta ou ele pode ser o chamamento para muita gente que não vê um futuro porque é muito fácil para pessoas que nascem aqui nos jardins em Genópolis no Itaim no Leblon afirmar que basta estudar que chega lá a realidade é muito diferente quando a gente vai saindo para a periferia quando tiver dificuldade do acesso ao ensino a dificuldade que trabalhadores tem de prover a educação para os seus filhos que olham para o lado e veem os amiguinhos cooptados pelo que não deveriam pelo tráfico e dizem meu pai está desempregado minha mãe pega duas três conduções para ganhar um salário que não me ajuda na minha educação por que que eu vou para a escola é um discurso que eu ouvi isso de um líder comunitário isso é muito fácil para vocês que tiveram sorte de nascer com condições mas a nossa realidade aqui na base é diferente e o futebol tem esse potencial levar ou atrair crianças para a escola através do futebol e resolver um outro problema que é o problema do desemprego ou o problema do pós-carreira a gente olha para o Neymar para o Raí para o Cacá bem-sucedidos uma pós-carreira Neymar ainda não mas vai ter mas a maioria dos jogadores além de ter um salário pequenininho e não recebe pelas dificuldades quando a carreira acaba eles não sabem lidar com esse dia então não é possível que a gente não possa e não possa enxergar que o futebol não é apenas uma atividade esportiva claro que é é claro que é o fim mas nesse fim no meio a gente pode fazer com que ele cumpra um papel social e consequentemente um papel econômico e aí a gente olha para os Estados Unidos e vê como eles por exemplo transformam uma atividade esportiva num grande negócio o basquete não envolve cinco jogadores em quadra o basquete envolve dezenas centenas milhares ou milhões de pessoas atividades turismo construção licenciamento alimentação hotelaria e o que mais a gente puder imaginar e se o futebol é desse tamanhão e o basquete é desse tamanhinho até pelo tamanho das suas arenas e eles conseguem fazer por que a gente não consegue a gente tem todos os elementos a gente tem tudo por aqui o que que falta né para que a gente consiga perceber que o futebol é uma questão de Estado independentemente do governo que esteja ali de plantão conforme o mandato que nós a população confere cada um dos mandatários ali e aí que a gente vai começar a olhar um pouquinho os slides e a entender o problema do futebol eu acho que o nosso primeiro marco é a Constituição Federal a primeira questão envolve a Constituição Federal atual Constituição que o Flávio conhece muito melhor do que eu eu acho que ele acompanhou isto ele participou dos debates que envolviam o artigo 217 e me parece pelo que eu li e conversei com muita gente que no momento de reabertura de redemocratização se tentou aqui e se olhou ali para o Estado em função dos governos ditatoriais como um possível uma possível ameaça à livre organização do futebol e ali se oferece uma redação que acabou na minha opinião trazendo um bocado de problema para a estrutura o artigo 217 diz o seguinte é dever do Estado se puder por favor eu que mexo ah eu que mexo né desculpa obrigado então vamos lá o artigo 17 estabelece o que que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um observados e aqui vem o problema da forma como ela se construiu é da forma como ela foi é praticada dentro dos clubes a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações quanto a sua organização e funcionamento a leitura que o cartola teve é aqui dentro eu faço o que eu quero da forma que eu quero eu me organizo do jeito que eu quero e a lei não chega até mim qualquer lei que tente é é corromper este ideal de que o futebol ou melhor o esporte dentro das associações esportivas deveriam ser o esporte deveria ser regido de acordo com as orientações internas e não do Estado criou uma fissura que fez com que e faz com que o nosso esporte na minha opinião ele acabe sendo bem sucedido apenas de modo pontual não em função de uma política pública mas sim de atuações isoladas de um outro clube de um patrocinador ou muitas vezes do sucesso e da boa vontade da garra como o jornalista Flávio Prado mencionou aqui para se formar muito bem da Constituição Federal é do advento da Constituição Federal até 93 é muito se discutiu sobre a estrutura do futebol e de como o futebol deveria ser organizado e aí a gente deve fazer a menção a um nome que eu acho que quando a gente para para olhar o que ele escreveu o que ele tentou era uma pessoa à frente do seu tempo como talvez tenha sido também dentro de campo eu não conheço pessoalmente mas me impressionou muito o que ele pretendia e os propósitos dele o Zico que deu o nome a esta lei a lei 8.672 e o que ele dizia lá atrás ele dizia olha os clubes eles têm que se transformar em empresas enquanto eles vão se transformar em empresas eles serão reféns do modelo político que está mais preocupado com a política e com a politicalha e com os interesses pessoais e com acesso ao vestiário e com ingressos gratuitos para amigos do que com desenvolvimento da atividade futebolística e aí surge e é o primeiro ponto aqui que eu acho que vale a gente fazer uma distinção e na mídia vocês não vão ver isto aqui surge o clube empresa o clube empresa ele existe desde 1993 como ideia Flávio qual é a ideia e que o Zico tentou junto com uma estrutura e o presidente Eretamar Franco à época que era induzir e incentivar a passagem do modelo associativo ao modelo empresarial vejam só o que dizia o artigo 11 é facultado as entidades de prática os clubes e as entidades federais de administração de modalidade profissional as federações ou as confederações manter a gestão de suas atividades sob a responsabilidade de sociedade portanto uma empresa com fins lucrativos desde que adotada uma das seguintes formas como empresa existe desde 1993 nós não percebemos e não entendemos isto mas existe como é que se poderia criar um clube empresa transformando um clube em uma empresa o que é isto um clube associativo por exemplo Fluminense que é um clube que as pessoas se encontram para jogar bote a gamão para nadar para fazer política para fazer fofoca porque não faz parte eu acho que é legal também e que opera uma empresa econômica que é o Fluminense esse clube ele deixa de ser uma associação e vira uma empresa se ele vira uma empresa quer dizer que todos os associados são acionistas de uma empresa mas faz sentido aquele clube que nasceu para ser clube e tem que continuar ser uma empresa não por isso a gente vai ver ou não verá um clube se transformando em empresa ser muito difícil isso acontecer talvez no Bragantino talvez no sei lá em Tuano porque é um clube com poucos associados ou talvez em clubes que se formem se formaram para desenvolver mas São Paulo Corinthians Grêmio Cruzeiro transformando toda a massa de associado aquela massa em sócio acionista com deveres e responsabilidades a gente não vai ver aqui vem o segundo item ou segunda possibilidade da lei Zico constituir sociedade comercial com finalidade desportiva controlando a maioria de seu capital o que quer dizer isto? o clube continua a existir só que ele pega os seus ativos do futebol e transfere para uma empresa quem vai ser o dono das ações do clube? desculpem da empresa o clube eu não estou abrindo mão de nada Flávio você tem uma estrutura hierárquica ou vertical que é assim os associados embaixo dos associados o clube embaixo do clube a empresa que vai ser organizada e desenvolvida como empresa e o clube ele é só um acionista que vai indicar os administradores ele vai receber o dividendo daquela atividade econômica aqui está o clube empresa o clube empresa nasceu em 1993 porque o Zico estava à frente do seu tempo ou concatenado com o que a Europa fazia porque ele percebeu que não se competiria sem recursos sem dinheiro e tem um elemento muito importante que a gente esquece a partir do momento em que a Europa viabiliza o livre trânsito entre os europeus acabou a restrição a importação deixou até de ser importação o cidadão europeu joga em qualquer lugar e aí começam a se formar os clubes como no passado a gente tinha a cidade-estado o clube seleção e que capta recursos no mercado o ponto é que o Zico e o Brasil estavam num outro momento o Brasil estava num outro momento um momento de reabertura de reformação de um mercado a bolsa de valores não tinha a pujança que tem hoje o Brasil não tinha a liquidez que tem hoje o Brasil não atraía recursos e esta lei ela acabou não pegando foram poucos os projetos que pegaram ou que foram tentados mas ele tinha um problema a lei Zico que é o mesmo problema que a gente tem aqui na lei Pelé a gente já vai falar sobre isto qual é o problema o Zico como Pelé e seus assessores não perceberam que um comando formal no sentido de clube crie uma empresa ou clube se transforme em uma empresa não é condição suficiente para que se forme uma empresa o que é mais difícil hoje no ambiente empresarial é a captação de recursos a maioria das empresas que a maioria que nasce quebra em cinco anos por quê? porque não tem acesso a capitais sem acesso a capital ele tem acesso a investimento a tecnologia a pesquisa a empreender e concorrer com seus concorrentes então o empresário ele precisa de recursos ele precisa de capital e quando se fala para um clube que naquele momento há cem anos estava protegido por uma estrutura associativa uma estrutura financiada pelo Estado para ele virar empresa é o mesmo que falar para um leão que nasceu no zoológico para ele se virar no serengete na Tanzânia ele vai ser engolido em minutos porque ele não sabe caçar ele não sabe se virar ele não sabe para onde ir ele não sabe nada a lei Zico seguiu este modelo se vire aí vire empresa e esta não é a solução a empresa ela é o fim mas ou melhor é o meio para que se forme um ambiente agora o Estado ele precisa como Estado regulador oferecer este marco regulatório e é o motivo pelo qual a lei Pelé que surge com uma ambição maior do que a lei Zico lembrem a lei Zico dizia o seguinte os clubes podem se transformar em empresa ou podem criar uma empresa o que a lei Pelé diz a lei 9.615 de 98 as atividades relacionadas a competições de atletas profissionais são privativas de sociedade civil de fim econômico não é mais de clube sem fim econômico de sociedade empresária ou então de entidade de prática desportiva que constituir sociedade empresária olha só como essa lei ela era arrojada ela dizia todo clube tem que virar ou criar uma empresa mas será que de todos os clubes que participam de atividades profissionais em todos os estados da federação primeira, segunda e terceira e quarta divisões eles conseguem virar empresa? não não é assim não é dessa forma com um comando formal que o clube vai criar o clube empresa é preciso que se ofereçam os instrumentos para que esta entidade clube entenda como vai sobreviver na selva assim como o leão é o leão criado em cativeiro o clube ele foi subsidiado e viveu sempre com o apoio do estado e ele não vai de um dia para o outro conseguir sobreviver no mercado se não houver uma estrutura que permita esta captação então a lei Pelé ela tenta dar este passo mas o Brasil ainda não estava pronto o mercado não estava formado não havia liquidez e os clubes reagiram imediatamente a lei não pegou Flávio alguns projetos surgiram vieram alguns investidores mas que se aproveitaram da inexistência de um marco regulatório e ofereceram para aqueles cartolas que mandavam no clube projetos que em alguns casos até hoje o clube 30 anos depois não sabem como se deu aquele projeto não conhecem o contrato e não sabem os clubes quem eram os verdadeiros sócios quem são os sócios daqueles projetos que envolveram Vasco da Gama Corinthians Vitória a gente não sabe e mesmo Figueirense recentemente faltava estimar o corregulatório em função deste problema da existência de uma estrutura que viabilizasse a passagem e mais que oferecesse os meios para aquele animal que pode ser um rei para que ele exerça esse seu papel a lei não pega e em 2000 surge uma nova lei que é a lei opa deixa eu voltar aqui desculpem aqui é não peraí exatamente é a lei 9.981 de 2000 que reforma a lei Pelé para que? para voltar a ideia inicial do Zico da lei Zico e estabelece o seguinte vocês lembram quando antes se dizia que era a atividade profissional era privativa de empresa a lei 9.981 reforma o artigo 27 e diz o seguinte não é facultado é uma faculdade vai ser empresa quem quiser tá bom? logo ninguém queria ou mesmo que se quisesse a estrutura política interna impedia que o movimento acontecesse a lei Pelé então ela fracassou ela não atingiu seu objetivo que era de criar efetivamente uma estrutura empresarial profissional porque não ofereceu os meios para a formação daquele mercado e aí a gente vai chegar onde? a gente vai chegar na lei 10.672 a lei de 2003 que reforma novamente a lei Pelé e aqui nem mais se menciona nem mais se fala da possibilidade é claro que isso está implícito e mais o sistema jurídico brasileiro ele admite que uma associação vire empresa independentemente de uma lei esportiva afirmar que isso pode acontecer então nós chegamos em 2003 com a nova reforma da lei Pelé com o fracasso do clube empresa o clube empresa passou a ser um fantasma que aparecia eventualmente na iniciativa ou por iniciativa de um ou outro empreendedor um outro empresário um ou outro investidor geralmente estrangeiro que oferecia maravilhas mas que não revelava exatamente o que era e que invariavelmente acabava aquela proposta numa disputa numa briga entre o investidor e o clube e num problema político interno com ameaças acusações desvios porque a gente não tinha ali um marco então de 2003 até 2015 a gente vive então um modelo um período em que a ideia de clube empresa ela opa deixa eu ver aqui foi peraí desculpem aqui que ela é não faria sentido no Brasil em 2015 turma surge uma nova lei que tinha sua importância e tem a sua importância mas é uma lei que também não eu diria ela não pegou como deveria pegar a lei 13.155 que foi relatada pelo Otávio Leite que a época era do PSDB e que inaugura um regime ou a tentativa de inauguração de um regime de responsabilidade fiscal que se chamou Profut e que era uma lei Flávio que ela era bem intencionada só que esta lei ela era eminentemente punitiva ela estabelecia certas regras que deveriam ser observadas pelos clubes ou pelos dirigentes e se eles não observassem eles sofreriam penas que poderiam ser pena de rebaixamento penas disso pena daquilo não se pensou de novo em formar um ambiente para o clube empresa que existe desde 2003 pudesse se tornar realidade deixar de ser um fantasma e atingir uma materialização mas qual é o sinal que ficou ruim desta lei no meio dela se propõe novamente que o clube que virasse empresa se transformasse ou que criasse uma empresa gozaria de um regime tributário beneficiado o fato é que por motivos errados a presidente Dilma Rousseff por orientação do então ministro que na época era da fazenda Joaquim Levy vetou este regime tributário que favoreceria o clube empresa e o argumento era haverá a renúncia fiscal o ponto é que este regime aqui ele teria servido da forma como foi proposto para beneficiar clubes que se organizariam apenas para obter um benefício fiscal sem passar efetivamente para um ambiente de mercado porque a lei do Profute também não propôs a lei do Profute também não ofereceu instrumentos para que o clube empresa pudesse se tornar aquele agente que iria sobreviver na selva como o leão que depois de ficar a vida inteira em cativeiro ele consegue sobreviver a lei do Profute quando a gente olha ela serviu para que? para os clubes então a lei 3.155 parcelarem mais uma vez as suas obrigações e depois de um período de implemento das obrigações deixarem de pagar porque eles sabiam que em algum momento o Estado voltaria e socorreria de alguma forma os times brasileiros e foi o que aconteceu muitos clubes estão inadimplentes não honram suas obrigações deveriam ter caído para a segunda divisão e não caem porque é um problema sistêmico não é um problema de um time é um problema do sistema muito bem é neste momento então que surge este projeto aqui e agora a gente vai começar a falar do embrião aqui são todos os artigos que foram vetados pela presidente Dilma Rousseff então surge aqui o embrião da lei que foi aprovada essa semana no Congresso só um detalhezinho quantos livros são doutor? são três sobre futebol três livros quem tiver interessado em se aprofundar mais no tema mande uma mensagem nós temos um contato dos alunos com a nossa equipe não é isso? então vocês sabem ao que eu me refiro mandem um texto dizendo porque vocês merecem ganhar esse livro nós temos três tá bom? entre os alunos evidentemente escritos no nosso grupo tá legal? e aí os livros vão ficar comigo pegar um autógrafo do doutor Rodrigo e não aqui tem tá tem quatro alunos bom enfim mandem os seus a sua comunicação e aí a gente vai ver quem merece pela como a gente já disse né? pela criatividade pela maneira como vocês mandaram as mensagens ok? beleza na verdade são seis são três títulos mais seis livros para vocês distribuirem seis livros então pronto seis livros futebol e governança sociedade anônima no futebol futebol mercado e estado ok? então cremos chegamos depois de toda essa explicação naquele momento que eu iniciei com vocês aquela perplexidade depois de tentar reformar o estatuto do São Paulo futebol clube e a gente percebeu que não funcionaria e não levaria a nada naquele momento então depois de fazer o estudo de tudo o que tinha acontecido no Brasil o que estava acontecendo na Europa por exemplo Alemanha né? Bayern de Munique o Bayern de Munique não é um clube o Bayern de Munique que a gente vê jogar bola é uma companhia que tem quatro acionistas o clube tem 75% e três acionistas que são Adidas Allianz e Audi dividem os outros 25% o Borussia Dortmund é uma companhia com ações negociadas em bolsa e quem começou agora a romper essa essa hegemonia né? esse duopólio foi o Red Bull que por vias transversas conseguiu dominar um clube porque lá na Alemanha é é impera uma regra que diz o seguinte que o clube tem que ter 50 mais 1 do capital de qualquer companhia né? o Red Bull encontrou um meio de adquirir títulos patrimoniais de uma associação e mandar a partir daí mas é um modelo fracassado da Alemanha por quê? porque quando o Estado fazendo parênteses né? porque quando o Estado diz qual é o tamanho máximo que o investidor pode ter o investidor vai dizer ok eu aceito ter 25% do Bayern mas daquele time de futebol de uma cidade que quase cai de divisão tem 70 80 mil torcedores eu vou botar 100 milhões de euros para não controlar eu não aceito aí ele vai para os outros países é uma questão óbvia né? então a Alemanha passa por uma reflexão até pelo fato de que lá agora só dá Bayern né? até meio sem graça o campeonato alemão mas o ponto é a gente chega aqui em 2015 depois de refletir e olhar para o que acontecia no mundo e fazer uma proposta a proposta é precisamos rever o modelo de propriedade do futebol do Brasil o futebol como atividade econômica ele não pode ser detido ele não pode ser de propriedade de um clube que não é não tem natureza econômica um clube cujos dirigentes podem ser bem sucedidos em suas profissões mas invariavelmente não são formados para administrar uma empresa do porte de um Flamengo de um Botafogo de um Atlético e assim por diante né? então é um dentista um advogado é um médico ótimo são profissionais extremamente sucedidos e que bom mas eles não são e não conhecem a realidade de um mundo extremamente competitivo que continuem a ser presidentes dos seus clubes mesmo como proprietários de uma empresa no Bayern de Munique a última vez que eu olhei o presidente do conselho de administração da companhia Bayern era o presidente do clube mas a diretoria toda era profissionalíssima e dos membros do conselho de administração nove seis eram profissionais o ex-primeiro-ministro da Baviera o presidente da Audi o presidente da Adidas o presidente da Telefônica da Alemanha então vocês imaginem o poder que este conselho não tem para ajudar o Bayern a exercer a sua atividade e aí a gente procura um deputado aliás a gente procurou uns 15 deputados e acabou se identificando a gente se identificou o Mansur e eu com o deputado Otávio Leite que tinha sido o relator do Profute a gente explicou para ele o que a gente queria fazer eu vou dar um passo a frente aqui depois eu volto que era isto aqui apresentou para ele um anteprojeto de lei e ele gostou se encantou e falou eu compro esta ideia vamos apresentar este projeto de lei e aí surge esse livrinho aqui que vai ficar com vocês Futebol, Mercado e Estado que a gente acabou conseguindo um prefácio do Raí e um de uma pessoa que se tornou um grande amigo que eu nunca imaginei que fosse dizer escrever e talvez se tornar o maior defensor disso tudo ao longo desse período que foi o jornalista Juca Kifuri foi seu companheiro no Cartão Verde histórico o Cartão Verde ali quando você tocava o Cartão Verde que escreveu aqui que a solução do futebol é o mercado e turma a solução do futebol é o mercado não porque eu seja liberal ou seja progressista ou seja de esquerda ou seja de direita é porque é o mercado é assim que se formou no mundo e nós brasileiros ou times brasileiros não vamos conseguir competir neste mercado se a nossa bandeira for com todo respeito eu sou saudosista também arquibancada de cimento sem estrutura dentro de um estádio o que a gente precisa oferecer é dentro de um estádio moderno de uma arena é espaço para todas as classes é democratizar desde o ingresso que vai custar 100 mil reais porque a receita para o clube até o ingresso vai custar 5 reais acho que é isso que a gente tem que pensar e não em voltar para um mundo que não existe mais que eu vivi adorei mas é o mercado e o que a gente que é essa venda que se faz até a própria imprensa do tal futebol raiz é isso que significa lixo traduzido futebol raiz significa somos um lixo temos que ser tratado como lixo Flávio é uma delícia ir ao jogo do Juventus no final de semana comer um canole ficar ali ao lado no alambrado como se estivesse no filme do Boleiros ali do Ivo Jorgeti mas isso é uma enfim acho que é um passatempo não é uma atividade econômica e o que é importante pessoal eu não quero e não estou defendendo aqui a mercantilização da nossa paixão não é isso estou defendendo o oposto estou defendendo que enquanto nós não tivermos condições de fazer com que o time de futebol ele possa atrair recursos investir na formação na estrutura eventualmente na compra de clubes na Europa para fazer a adaptação do jogador lá fora e a venda ou a negociação acontecer com o seu controlado lá fora porque o preço é muito maior e trazer os dividendos para o Brasil nós não vamos resgatar a grandeza do nosso futebol então aqui é uma questão de qual é o caminho para que a gente saia desta marra desta prisão do associativismo e que é controlada pela casta cartolarial tenho muitos amigos dirigentes que ficam bravos comigo muitos bem intencionados mas que se conformam quando lá entram e passam a dirigir um clube então o que a gente propôs aqui a gente disse olha nós precisamos de um modelo em que um primeiro lugar ele induza ele ofereça segurança jurídica e legitimidade 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 para que para que o clube transfira o seu patrimônio para uma espécie de companhia para uma empresa para que o torcedor conheça as regras do jogo para que os jornalistas vocês que cumprem um papel absolutamente fundamental em qualquer sociedade sobretudo uma sociedade como a nossa entendam o que acontece entendam como as relações entre clube e investidor vão se passar e para isso a gente precisa de um marco regulatório que ofereça essas características e para isso a gente precisa mais de um tipo de companhia um tipo de empresa que vai ter regras mínimas Flávio regras que todo mundo vai ter que seguir porque aí quando o jornalista Flávio Prado for comentar isto no Mesa Redonda ele vai saber por exemplo que esta companhia ela tem que ter um conselho de administração com membros independentes ele vai saber que esta companhia tem que ter uma diretoria profissional ele vai saber que esta compañia tem que ter uma auditoria permanente ele vai saber que esta companhia tem que ter um conselho fiscal ele vai saber que esta companhia deverá oferecer para o mercado o nome dos seus acionistas. Um vai ser o clube e o outro vai ser o investidor. Mas quem é a pessoa física por trás do investidor? É isso que a gente está dizendo aqui. Acabou, ou acabaria, ou acabará aquela dúvida. É o Kia ou não é o Kia? Não cabe a uma lei dizer o Abílio pode, o Abílio Diniz não pode. O Kia pode, o Kia não pode. O que uma lei tem que dizer é, quem é você? Para que aí o clube tome a sua decisão de se associar ou não. E o torcedor possa exercer a sua influência, no sentido de com este eu não quero. E a imprensa possa dizer, olha, tudo bem, você vai se associar com este, mas a ficha corrida dele é aquela. É isso que a gente queria, é isso que a gente pretendia. Oferecer o quê? Oferecer legitimidade. E a partir da companhia, que não é um fim em si, que foi o erro da lei Pelé, antes da lei Zico e da lei Pelé, a ideia era oferecer instrumentos que permitissem uma governança efetiva. Governança é sinônimo de governo. Técnicas de governo daquela sociedade anônima do futebol, daquela empresa, que fossem mínimas. E que ninguém pudesse diminuir o nível dessa governança. Segundo, controle, compliance e publicidade de atos. Os atos têm que estar disponíveis, têm que ser informados. Quem são os diretores, quais as carreiras deles, onde eles investem, tem conflito ou não tem conflito. Decisões são tomadas pelos conselhos de administração e pelas assembleias. Como eu disse para vocês, quem são os acionistas, as variações de participações. Vocês têm que saber. Nós temos que saber. O Brasil tem que saber. A gente vive hoje um período que não dá mais para aturar, eu acho, as trevas que foram a forma de administração associativa. Doutor Rodrigo, com essa linha, com esse molde, nós não teríamos, por exemplo, o tal elefante no Figueirense, né? Não. Não conseguiria fechar. Não. Para ter o elefante, o elefante teria que dizer quem é ou quem era o seu sócio. Lá em cima. E aí, ali já pararia. Pararia. E esse é um ponto muito interessante. O Figueirense é o último suspiro do conceito de lei ou de clube empresa, que vem da Lei Zico. Um modelo que é formal, vira empresa, não sabe como, de que forma, quais as regras e quem são as pessoas. E é isso que a gente tentou fazer neste projeto de lei, que nasce, então, com o número 5082 da Câmara dos Deputados, e que traz outros elementos, Flávio. Responsabilidade. Primeiro, quando se constituía a Sociedade Anônima do Futebol, ela deveria distribuir obrigatoriamente dividendos para o clube para que o clube pagasse as suas dívidas anteriores. E mais, a gente criou ali um sistema de convênio entre a Sociedade Anônima do Futebol e escolas públicas para que a Sociedade Anônima ministrasse currículo ou aulas extracurriculares para alunos matriculados e com assiduidade em aula. E quem ministraria, os mestres destes alunos seriam ex-jogadores, preparadores físicos, etc. Responsabilidade. Quarto, reestruturação. Como é que a gente vai criar um mercado, um ambiente, com 11 bilhões de dívida? Então, técnicas para reestruturar e reorganizar este endividamento a partir de um sistema conhecido, tanto dos devedores quanto dos credores. Depois, regime tributário. E aí a gente volta para o Profute. Aquele regime que foi vetado pela presidente Dilma Rousseff, ele foi, de alguma forma, resgatado no projeto de lei. Por quê? Porque, se a gente imagina que durante 120 anos o clube não pagou o tributo, e se a gente está tentando criar um mercado, a gente tem que oferecer incentivos para essa criação. E o aspecto tributário, ele é importante. Se propõe que sociedade ou futebol não pague imposto, ao contrário. Hoje, o clube não paga imposto. O que se propõe é que pague imposto, mas sob uma lógica muito própria. Uma lógica que existe no nosso sistema. As construtoras submetem um regime de tributação que é delas. E aqui a gente propôs esse regime transitório, um regime tributário que facilitaria, induziria a passagem, então, ao regime empresarial. Último elemento, financiamento. Turma, não existe no planeta um sistema jurídico que tenha oferecido uma via de futebol se financiar. E aqui a gente foi ao mercado, olhou para uma forma de financiamento dos projetos de infraestrutura, que é um valor imobiliário, um título emitido por uma companhia e que é oferecido para todos nós. Se chama debênture. Quem investe e compra uma debênture do Itaú, do Bradesco, pode citar nomes aqui? Sei lá, de qualquer um vai, de qualquer companhia que está no mercado, tem uma remuneração em contrapartida. E aqui nós oferecemos, criamos um instrumento de financiamento. Muito bem, qual que foi o trame disso aqui? E a gente já vai chegar na lei. E Flávio, se eu estiver sendo muito maçante, me avisa, por favor. Por favor, vamos em frente. Aqui. É um tema álido, mas nós estamos tendo uma noção de tudo que era e tudo que está sendo. É isso. Então é importante passar. Mas por isso, obviamente, vocês terão elementos de consulta. Como eu disse no começo, ninguém vai virar o doutor Rodrigo do dia para a noite. Não é assim. Mas nós teremos elementos de consulta e temos aqui uma ideia bem clara do que está acontecendo com o nosso futebol. É isso. Muito bem, em 2016, então, o deputado Otávio Leite apresenta o projeto 5082 à Câmara dos Deputados. Esse projeto fica três anos tramitando de modo muito lento. Passamos um momento difícil no país, lava-jato, congresso paralisado. Até que em 2019, o deputado Pedro Paulo, ele joga no lixo praticamente todo o projeto que vinha sendo discutido há três anos e apresenta um substitutivo dele, que é, posteriormente, em 2019, aprovado pela Câmara dos Deputados. Acho que são informações importantes, porque há muita confusão em relação a isso. Então, em 2019, o que acontece? A Câmara dos Deputados aprova o projeto 5082, que tem origem na proposta do deputado Otávio Leite, e com a aprovação do substitutivo do deputado Pedro Paulo, que eu acho que seguia um caminho, enfim, que eu não concordava. Nós tivemos embates e discussões públicas por meio de artigos. Este projeto é aprovado e sobe para o Senado Federal. Simultaneamente, há aprovação na Câmara dos Deputados. O que acontece, pessoal? Em outubro de 2019, ou seja, no mesmo tempo em que o projeto sobe da Câmara para o Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, que à época era um senador pouco conhecido, vinha de um mandato na Câmara dos Deputados, é apresentado a ideia original da sociedade a nome do futebol, enlouquece no bom sentido, entende a magnitude do futebol para o Brasil, mas me pergunta, a mim ou o Mansur, por que eu apresentaria uma nova lei, um novo projeto, se já havia o projeto do Otávio Leite em 2016? Muito bem, de 16 para 19 foram três anos de muito debate, com jornalistas, reguladores, jogadores, empresários, dirigentes, e a visão mudou um pouco. E alguns aspectos que eram muito sofisticados, que estavam na lei, que era do Otávio Leite, não faziam sentido por uma questão de política. E o senador Rodrigo Pacheco, então, ele apresenta, em 2019, o projeto de lei 5516 ao Senado Federal. O ano de 2020, pessoal, foi um ano de muito debate. Qual é o melhor modelo? É o modelo que veio da Câmara ou é o modelo do Senado Federal? Até que, no começo de 2021, o senador Rodrigo Pacheco, ele se torna presidente do Senado Federal e diz, futebol, e olha que a gente tem sorte, nós temos hoje um presidente do Congresso Nacional que afirma que o futebol é uma prioridade para ele. O futebol não na forma de mais uma lei paternalista e de subsídio, mais um futebol, como elemento de transformação da sociedade. O senador Rodrigo Pacheco, ele é eleito presidente do Congresso. No seu primeiro ou no segundo discurso, eu não me lembro, ele diz, eu vou tratar do futebol. Ele nomeia o relator, o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro. O senador Carlos Portinho é um expert em direito esportivo, foi vice-presidente do Flamengo. Em cinco meses, eles fazem, acho que, 30 audiências, ouvem 3 mil pessoas, até que, em julho de 2021, o projeto sobre o qual nós conversaremos é aprovado no Senado Federal pela unanimidade dos senadores. Senadores de todos os partidos, todas as matizes, todas as ideologias políticas, reconhecem que o futebol é um tema fundamental. Depois disso, um mês depois, o projeto, ele é, em julho, aprovado na Câmara dos Deputados, e vejam que coisa impressionante. A Câmara aprova sem nenhuma modificação, zero. Nenhuma vírgula é modificada, com 429 votos favoráveis, e sete votos contrários, até que agora, no dia 9 de agosto de 2021, o presidente da República sancionou a lei. Ou seja, nós, brasileiros, vocês, advogados, desde segunda-feira passada, convivem, ou convivemos, com o projeto 14193, de 6 de agosto de 2021, que cria a sociedade anônima do futebol e cria o novo mercado do futebol. A sociedade anônima do futebol é um clube empresa? Não é. O clube empresa continua existindo. O clube empresa, ele é o quê? Ou virá a ser o quê? A empresa regular, uma sociedade limitada, uma cidade anônima, constituída de acordo com o sistema vigente, e que não vai se submeter à lei 14193. Passam a conviver no sistema, então, o clube empresa, que é um fantasma, e a sociedade anônima do futebol, regida por essa lei 14193. É sobre ela que eu acho que, a partir de agora, vocês vão e nós vamos ouvir a realização de muitos projetos, muitas possíveis reorganizações e, talvez, o salvamento de muitos times de futebol. Hoje, na imprensa, já se fala que o Cruzeiro caminha para a constituição de uma sociedade anônima do futebol. Fala-se que o Atlético Paranaense, pelas mãos do Mário Celso Petralha, que eu não sei se o Flávio concorda ou não, ele é um guerreiro e é uma pessoa que, enquanto todo mundo se acomodava no sistema associativo, ele transformou um time que não tinha tanta tradição numa potência econômica, numa potência esportiva, ganhou títulos americanos já, e numa estrutura sólida do ponto de vista econômico. A hora que o presidente Petralha fizer um movimento e for a mercado e captar centenas de milhões de reais, o Atlético Paranaense dá um passo e vai deixar para trás quase todos os clubes tradicionais que cá entre nós já ficaram para trás. Quando olhamos para a segunda divisão, temos ali quatro ex-campeões brasileiros, Vasco, Cruzeiro, Curitiba e Botafogo e quando olhamos para a segunda divisão, e Guarani. E Guarani, cinco. Cinco. E quando olhamos para os E4, Grêmio, ali ao lado São Paulo e outros grandes, Sport Recife, acabou. A realidade vai ser outra. A realidade vai ser do Red Bull, vai ser do Atlético Paranaense, vai ser do Flamengo, porque tem uma torcida gigantesca e se organiza há seis anos. Enquanto o Palmeiras tiver ali um mecenas, Palmeiras, o Atlético Mineiro que começa o regime de mecenato também, mas o mecenato um dia pode acabar. E ele não é replicável. Não haverá um Rubens Menin no Santos, no São Paulo, no Curitiba, na Chapecoense. Aquilo só existe lá por conta de uma história própria. Então, qual é a nossa realidade hoje? E aí eu peço para vocês mais 10, 15 minutinhos para passar um pouquinho pela lei. E eu sei que é árido, eu sei que é difícil, mas só para vocês entenderem a estrutura dela. O dia que vocês tiverem que entender como ela funciona, onde vocês vão procurar os caminhos para as respostas de vocês. E se quiserem também podem mandar e-mail que eu oriento e ajudo o que vocês quiserem. Só tomo uma aguinha. Claro, claro. Vou passar alguns recados. Então, olha, só lembrando, quem quiser fazer alguma pergunta é só fazer. Já tem perguntas? Tá. Deixa o doutor tomar um café, que a gente já faz. Já coloca. Também escrevo dizendo por que você tem direito a esses livros. E já quero informar-lhes que na aula que vem o nosso tema será a legislação antidopagem. Nós teremos conosco o presidente da Comissão Nacional de Antidopagem, que é o doutor Fernando Antônio Solera. ele vai falar sobre captação, sobre a legislação do esporte do antidop, os tribunais internacionais, como funciona. Então, na próxima aula, o tema será tudo o que a gente vê. Por que o jogador é suspenso, por que não é? Por que o atleta pode competir, por que não pode? O que é o tribunal? O que é que acontece? Como é feita a captação do antidop e daí por diante, tá bom? Vamos lá. Celise Oliveira, salvo as devidas proporções, a questão da dívida por falta de repasse seria algo parecido com o que acontece com as igrejas que este ano até tiveram anistia e as dívidas com união foram perdoadas. Entramos nisso, doutor? Olha, não é um tema. Tá ligado aqui? Tá? Eu não conheço, eu conheço um pouquinho, né? Porque eu gosto de estudar direito como um todo e gosto de ler lei, né? Mas eu não sou um profundo conhecedor e nem me sinto habilitado. E acho que os regimes, a gente falar de igreja de futebol, eu acho que é como falar de, não sei, é carro e prédio, né? Ou a gente tem, pode criar um vínculo entre um, tudo bem, o carro tem uma garagem, é um prédio, mas são realidades muito diferentes. Aqui a gente está falando de uma atividade econômica, né? Uma atividade que tem um outro papel, uma outra função. é, mas de fato, existe sim, houve sim, uma, uma, um movimento intenso de perdão por questões políticas. É até aí onde eu vou para não falar sobre algo que eu não, que eu não domino. Natália Rom, como o senhor entende que o modelo do clube empresa vai ajudar times como o Cruzeiro, que atualmente tem um grande problema financeiro, e tem lutado muito para sair dessa zona de desconforto da Série B? E de qual maneira vai ajudar na organização das contas, inclusive do ponto de vista tributário? Se isso for entrar na sequência da aula... Eu falo aqui, pode ser, acho que pode ser. Então vamos lá. É, Natália, né? Natália. Natália, eu acho que é, eu acho que é um dogma ou um equívoco que a gente tem que tentar corrigir. É, clube empresa é aquela ideia de passagem formal para o modelo empresarial que a lei Zico e a lei Pelé não conseguiram fazer. É, o clube empresa não ajudou e não vai ajudar ninguém a nada. Tá? É, o caminho aposta que o Congresso brasileiro, que o Brasil está fazendo hoje não é no clube empresa, é no modelo da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, que ela se submete àquele, àquela estrutura que a gente mencionou e tem todos esses elementos, todos esses vetores que foram construídos para viabilizar a recuperação. É, eu não conheço em detalhes o problema do Cruzeiro, conheço um pouquinho, mas o Cruzeiro tem vários caminhos. A partir do momento que ele constituir a Sociedade Anônima do Futebol, eu acho que ele vai ou prever um programa de negociação extrajudicial do seu passivo ou vai entrar em recuperação judicial. Nessa recuperação judicial, ele vai chamar os credores, ele vai apresentar um plano, vai negociar um plano de pagamento com desconto e com prazo e paralelamente vai a mercado tentar atrair investidores. Investidores que podem ser pessoas próprias, próximas, ou que pode ser um mercado. E uma das vias é através disso que a gente vai ver agora que é a debênture fute, a debênture de futebol, que é uma forma que você, Natália, eu, Flávio, ou qualquer pessoa que hoje quando vai ao banco pega mil reais que sobraram no mês, você quer aplicar num fundo DI, não paga nada pra gente no final do ano, dá menos do que a inflação, eventualmente o Cruzeiro com uma estrutura bem montada com um banco de investimento, etc., ele vai dizer, olha, torcedor ou investidor, eu vou pagar pra você que comprar esse papel do Cruzeiro um IPCA mais 5, 6% ao ano. Um grande banco o ano, mês passado, ou melhor, semana passada, emitiu um título parecido como esse e ofereceu para os seus investidores, quem quisesse comprar ao invés de botar dinheiro na poupança, ofereceu uma taxa de IPCA mais 5. Então o Cruzeiro vai ter que oferecer não 5, porque o risco dele é maior, 6, 7, 8, vai atrair um dinheiro barato perto do que é o dinheiro que ele tem hoje e vai pagar juros para quem investir. Então, o caminho está aqui, o caminho do Cruzeiro é a sociedade a norma do futebol, não é o clube empresa que continua a existir no mercado que é o que sobrou da lei Pelé, porque essa lei não mexe na lei Pelé, ela é paralela à lei Pelé. Esta lei, a lei que a gente está falando hoje, ela é uma lei de mercado, ela não é uma lei esportiva, é uma lei que cria o ambiente para que o futebol se financie e se viabilize no mercado para que aí ele possa, com os investimentos, voltar a ter notícias boas na Gazeta Esportiva, no Mesa Redonda, não é? É essa a ideia. Então, a lei Pelé convive com a lei que a gente aprovou, a lei 14.193. A lei Pelé é a lei do clube empresa, a lei 14.193 é este novo regime, este novo marco. A grosso modo, essa ideia de lançar títulos ou coisa assemelhada foi o que o Flamengo fez no primeiro momento. Ele lançou, eu não sei exatamente o que, não é muito clara essa transação, não que eu, não estou dizendo que ela seja uma transação ilegal, estou dizendo que a gente não teve muito acesso a isso. eles lançaram alguns títulos ou algo assim que o Benemérito, era mais coisa de Benemérito, ele dava um dinheiro e recebia em troca à medida que recursos fossem entrando para o Flamengo. Isso atraiu muita gente porque era realmente uma maneira de você colocar um dinheiro no clube e ter a garantia do retorno. Foi esse mais ou menos o segredo para o Flamengo dar uma ajeitada na dívida dele. Bem a grosso modo, aí realmente eu não sei exatamente o aspecto legal, jurídico disso, foi feito lá atrás pelo Bandeira de Melo, por aquele grupo lá. Mais uma última pergunta para a gente partir para a parte final da nossa aula. Celise Oliveira de novo. Professor, como vamos fazer isso em todos os departamentos do clube? Departamento de marketing, na maioria dos clubes o principal responsável é algum bambambam da área que cuida do clube do coração nas horas vagas. Verdade. Cenise, né? Sim. Cenise. Celise. Celise. Isso, Celise. Celise. E escreveu comigo dois livros, o Mansur, que é exatamente isso que você falou, meu amigo, e ele fala abertamente. Ele era vice-presidente de marketing do São Paulo nas horas vagas. Ficava o dia inteiro advogando, advogado extremamente competente, bem cedido e brilhante. E aí, no final do dia, ele passava lá no clube e dava o expediente. Faz sentido uma coisa dessa. Ou o Peter Simpson, que foi presidente do Fluminense e que dizia, eu sou a prova de que o modelo do futebol brasileiro não funciona. Eu me associei ou me envolvi na política do Fluminense há seis ou sete anos, não sou administrador de uma companhia e já sou presidente por questões políticas. Ele falou abertamente, programa de televisão. Então qual é o ponto? Esta lei, e aqui tem um ponto relevante para vocês, ela não é obrigatória. Ela não obriga. Ninguém está obrigado a constituir uma SAF ou a se transformar em SAF. Bom, então não vai dar certo. O ponto é, lá atrás, você não tinha todo o ambiente para induzir a formação. e lá atrás o endividamento não era de 11 bilhões. E lá atrás o futebol não era tão global como é hoje. O Cruzeiro não sobreviverá se não fizer esta passagem. O Corinthians não sobreviverá. Claro que vai sobreviver, mas não como um clube competitivo, grandioso e que vai disputar títulos de modo permanente. Então, a partir do momento em que o primeiro fizer e captar recursos os outros terão que fazer. E no momento em que fizer este movimento o investidor não vai aceitar mais essas soluções caseiras. Porque é o dinheiro dele que vai estar lá dentro. Isso quer dizer que o investidor vai mandar? Não. Ou sim. Depende muito do negócio. Vocês imaginam que em algum momento da história o Flamengo possa perder o controle? É lógico que não. O Flamengo tinha que estar entre os 10 maiores times do planeta, se não entre os 5. Tamanho, enfim, o número de torcedores que tem. Qualquer investidor ali passa a exigir, que é o que acontece quando uma empresa cresce e abre capital em bolsa. Você pode manter o fundador como dono, como presidente, como controlador, mas ele não pode mais fazer o que ele quer. passa a seguir e se justificar ao mercado. E é isso que vai acontecer. E o primeiro projeto, que eu acho que pode ser o Cruzeiro, os credores e investidores vão dizer, acabou essa história de aquele associado que é médico, bem sucedido, assumir a diretoria de marketing porque é amigo do presidente ou porque financiou o presidente. Então, é uma questão aqui de oferta e procura e de soluções de mercado. Não vai funcionar mais assim. E isso responde a pergunta do Gabriel Tim, que está falando sobre o Botafogo Cruzeiro, só que aqui ele coloca a palavra clube e empresa. Na verdade, nós estamos agora diante da sociedade anônima do futebol. É isso aí. Clube e empresa andam em paralelo que é o que nós temos aí. Exatamente. Ficou bem claro isso? Acho que essa é a informação mais importante que a gente tem porque nós estamos ouvindo falar da fé aprovada, lei dada do clube e empresa. Não, o lei do clube e empresa, então, se eu estiver errado, por favor, o coelho doutor. Ele está aí, continua aí, vem lá de trás da lei Zico, da lei Pelé. Agora nós temos a sociedade anônima do futebol, que é diferente, e ficou bem claro a explanação do doutor Rodrigo, é diferente. A sociedade anônima do futebol é que tem um sistema próprio que o doutor vai explicar agora. Ok? Então, vamos para a parte final da nossa aula exatamente explicando o que foi aprovado há alguns dias, né? Foi no dia 6, mas publicado, publicado aí no dia 9. Dia 9. É isso. Uma semana depois, nós temos aqui a alegria na nossa aula de conhecer, antes de qualquer pessoa, detalhes dessa lei. Tá bom? Quem tiver mais perguntas, pode fazer lá na frente e a gente responde. E Flávio, está todo mundo perplexo. E é natural, é uma nova lei. Como usá-la? Como utilizá-la para resolver problemas internos, né? Então, a gente vai passar aqui rapidamente só pela estrutura de tópicos para vocês entenderem. Como o Flávio pontuou aqui, o clube empresa continua existindo e, ah, é um contrassenso. Como é que você explica o que é um clube empresa? Ou é clube ou empresa. Clube empresa não existe. Na própria concepção terminológica há um problema. O clube empresa é regido pela lei Pelé. O que a gente criou aqui é o novo sistema, o novo mercado do futebol que tem a sociedade anônima no núcleo, mas ela não é um fim em si. Ela só se justifica por todos os elementos que foram criados para que ela se viabilize, para que ela legitime, dê segurança para a formação de um mercado sustentável e que possa cumprir a função que o empresário do futebol ou a empresa do futebol tem, que é social e econômica. Muito bem. O primeiro capítulo, e, de novo, eu não vou entrar em lei, tá? Eu agora mato em cinco minutos, até porque eu imagino que tem muito São Paulino aqui querendo assistir hoje o jogo de São Paulo e Palmeiras, né, Flávio? O Ricardo, que falou com a gente aqui, ele é São Paulino, doente, não é doente, doente ele passa, ele é alucinado e vem de camisa verde. Eu falei, que raio? Ele falou que é para zicar o verde, sei lá. Mas, enfim, vamos lá, doutor. Flávio, uma vez eu tive uma conversa com o maior ídolo, na minha opinião, da história do futebol clube, eu não vou citar o nome por motivos óbvios, e quando a gente começa a conversa por Zoom, atrás dele tinha uma parede verde, eu falei, olha, pelo amor de Deus, saia daí, porque dá de esses um vazar e a torcida de São Paulo se deparar com um fundo ver, você não pode, né? Chico Lange não me aparece domingo de camisa verde no mês? Imperdoável. Imperdoável, eu acho também. Meu pai gostava muito dele, meu avô foi conselheiro do Corinthians, eu sou São Paulino, então eu gostava do Chico pelo folclore corintiano. Corintiano eu amo o Chico, não tem jeito. Então vamos lá. Pessoal, é uma lei muito curta, tá? É uma lei, ó, tem uma bandeira, uma camisa de São Paulo, você não viu, Flávio, mas ali atrás, ó. Mas que absurdo, tem camisa sendo chacoalhada lá atrás, só vai, todo mundo da sala, inclusive câmera, todo mundo, quem torce para São Paulo aqui? Levanta a mão. Jamais. Dois, três, né? Palmeiras. só ela lá? O nosso glorioso Corinthians. Tem Flamengo? Não, né? E tem Santista? Coitado. Ela é nova de sofrer. Aí os caras falam assim, ah, vocês falam muito do Corinthians no Mesa Redonda, porque será, né? seis livros. Pois não, doutor, desculpe. E se as cores desse livro não vieram por acaso? Ah, os livros serão sorteados pelo, pelo... Ah, vocês vão, os alunos inscritos receberam o e-mail e aí saberão como é que vai ser o comportamento. São seis livros e se você não é aluno que está vendo essa aula aqui, ainda dá tempo de você se inscrever, tá? Entra no site da Casper Líbero e nós estamos na primeira aula, que aliás está sendo gravado e vai ficar disponível para os alunos, tá bom? Muito bem. Essa é uma lei curta, tem 34 artigos e a que a gente havia apresentado originalmente, que era o projeto do senador Rodrigo Pacheco, tinha menos de 20. Este projeto, ele, quando o senador Rodrigo Pacheco apresenta, ele passa por um debate e sofre modificações. Algumas boas, outras não boas, faz parte do processo democrático, ainda bem que é assim. Eu acho que a lei só sai como entra no regime de ditadura, que você não tem um debate entre os representantes, no Senado e na Câmara. Então tem algumas modificações, mas tem um elemento muito importante. Qual foi a opção que se fez? Existe no Brasil uma lei que é a Lei das Sociedades Anônimas, uma lei de 1976, que se tornou uma espécie de porto seguro do mercado, porque são mais de 40 anos de doutrina, jurisprudência e de prática. Esta lei da Sociedade Anônima do Futebol, ela se insere nessa lei das Sociedades Anônimas. Então, nós só tratamos aqui de regras que são obrigatórias para a Sociedade Anônima do Futebol. O resto, a gente aproveitou o mercado. Então a gente vai, veja só a evolução e o passo que se deu. Questão de responsabilidade de administradores. A lei de mercado já resolve. O administrador é responsável, pode ser responsável com o seu patrimônio e vai se resolver conforme uma farta doutrina e uma farta jurisprudência. Então, primeiro aspecto que eu acho que quem estiver nos acompanhando pelo YouTube é a lei 14193. Se colocar Congresso Nacional, lei 14193, vai se deparar com esta lei que já está disponibilizada. Então, o primeiro capítulo trata da Sociedade Anônima do Futebol. De novo, ela não é um fim em si. Ao contrário da lei Zico e da lei Pelé que diziam se torne clube-empresa, aqui não é isto. Aqui a gente está definindo que quem quiser criar uma sociedade no futebol vai se submeter a um regramento feito para quê? Para atrair legitimidade, confiança e recursos do mercado. Então, é uma lei que ela se completa e aí vocês vão, quando tiverem que entender questões de responsabilidade, vão ter que olhar para esta lei e olhar para a lei 6.404 que é o que está aí logo no caput. Subsidiariamente se aplica a lei 6.404. Este primeiro artigo ele fala de quem são os agentes que atuam nesse sistema, então o clube, clube de futebol, uma pessoa jurídica original que é uma empresa e as entidades de administração como CBF, etc. Importante, a Sociedade Anônima do Futebol tem um objeto que é o que diz aqui o parágrafo segundo, delimitado. A Sociedade Anônima do Futebol pode desenvolver eventos relacionados a rodeio? Não pode. A Sociedade Anônima do Futebol pode desenvolver atividades relacionadas a voleibol? Não pode. A Sociedade Anônima do Futebol pode desenvolver atividades relacionadas a surf? Não pode. Ela tem propósito específico. E por que que a gente escolheu isto? Porque ela até é um laboratório. Se der certo para o futebol, outros esportes poderão aproveitar a sua experiência. O que não e que a gente achava e que o senador Rodrigo Pacheco e depois o Congresso entendeu, é que aqui é uma forma de desenvolver uma atividade que só no Brasil é acompanhada com maior ou menor intensidade e menor aquelas pessoas que assistem apenas Copa do Mundo, são 140 milhões de brasileiros. Então, a ideia é que não se confunda. O clube que constitui a Sociedade Anônima do Futebol continuará a existir. E ele, se quiser, desenvolva o vôlei, o basquete. E se quiser, que crie um clube empresa para desenvolver o vôlei e o basquete. De acordo com a lei Pelé. Está lá o clube empresa para se fazer o que quiser com ele. Agora, o futebol, a partir do momento de se criar a Sociedade Anônima do Futebol, o objeto é específico. Ele não comporta o desvirtuamento. É um objeto apenas para o futebol. Isso significa automaticamente que o clube associativo está fora. Fora. A partir do momento em que o clube associativo cria a Sociedade Anônima do Futebol, ela, a Sociedade Anônima do Futebol, se torna a sucessora do clube em todas as relações com federações, com federações e jogadores de futebol. Não haverá mais relação entre, sei lá, esporte, clube, Corinthians, paulista e federação paulista. A relação vai ser entre Corinthians, Sociedade Anônima do Futebol e federação. Acabou. O clube continua a ser o proprietário e acionista, enquanto ele não vender, se quiser, não vende nunca e vai receber seus dividendos. Mas a relação se dá com a Sociedade Anônima do Futebol. E o que a gente fez aqui, um cuidado que se teve é estabelecer que a SAF assume a posição do clube na mesma em que ela estiver. Se estiver em primeiro lugar, vai continuar com os mesmos jogadores, com a mesma estrutura em primeiro lugar no campeonato, se acontecer no meio do ano. Se estiver em último, vai continuar em último lugar para evitar que este movimento seja obstaculizado por regras internas de federação ou confederação. Então, assume imediatamente aquela posição. Muito bem. Se vocês derem um pulo, a gente vai aqui para o artigo 4º, aqui não sou eu, se alguém puder. Ou sou eu. Obrigado. Desce um pouquinho mais. Aqui, boa. Governança. A gente tem um capítulo inteiro falando de governança. Linhas gerais, quando vocês querem entender como é que a sociedade do futebol vai ser administrada, quem pode administrar, este é o capítulo. ela tem que ter um conselho, como eu falei para vocês, tem que ter membros independentes, ela tem que ter conselho fiscal, ela tem que ser auditada, não quer dizer que é uma big four que cobra uma fortuna. Pode ser o auditor que tem a sua base, a sua estrutura em uma pequena cidade de Manaus. Está resolvido. Mas o que ela vai ter ter que ser auditada? E tem um aspecto muito importante. Olha só. Há uma preocupação enorme com a preservação da história, com a cultura e com a relação do futebol. A gente poderia imaginar que um clube que constitui uma sociedade onde o futebol e se torna minoritário, ele poderia ver aquela estrutura sendo transferida de São Paulo para o Rio, de Manaus para Belém, a cor ser modificada, o hino também. O que a gente definiu aqui? Que quando o clube constituir a sociedade onde o futebol, ele vai ter uma classe de ação, uma ação classe A, que dá direito eterno para ele, enquanto ele tiver uma certa participação. Enquanto o clube tiver pelo menos 10%, olha só, ele deixa de ter 90% da SAF, ele tem 10% apenas, ele veta várias operações, fusão, aquisição, associação, negociação com estádio, ele pode dizer não. Enquanto o clube tiver uma ação, uma, uma ação, a gente pode imaginar que o investidor coloque dentro desta companhia um bilhão de reais, tenha 999, 900 milhões de ações e o clube vai ter uma ação. Esse investidor não pode mudar o time de lugar, mudar as cores de lugar, mudar o símbolo, o símbolo, mudar as cores, o hino e assim por diante. Então, tem aqui regras de preservação que são atribuídas para o clube. O clube que quiser se desfazer do seu ativo, tudo bem. É difícil imaginar que os grandes vão passar por isto. Eles serão controladores ou minoritários com vários vetos. E o principal deles é que, no limite, se ele resolver, como o Manchester City, que há 10 anos era um time de segunda divisão, a maior glória do Manchester City era jogar contra o Manchester United. E brigava ali, primeira ou segunda. hoje é propriedade do Fundo Soberano de Abu Dhabi. Qatar é o PSG e Abu Dhabi, Manchester City. Não tem ali um clube com uma ação, zero. Se a gente perguntar para o torcedor do Manchester City se ele prefere o clube como dono ou o Fundo Soberano, a gente já sabe qual é a resposta. Acho que isso aqui pode nortear um pouco a nossa ideia do clube com dono ou clube sem dono. mas o fato é que se houver uma ação, sequer uma única ação, os vetos são muito grandes. Isso tudo está dentro de um capítulo de governança. E dentro dessa governança tem que se revelar quem é o investidor. Pessoa física final. Porque é muito fácil. Eu trabalho muito com o mercado, que é a minha área, fusões e aquisições. Se você quiser criar estruturas para fazer com que nunca se conheça quem é a pessoa física e de modo legítimo, legal, é fácil. Quem aqui nunca comprou uma cota de um fundo? É isto. Quem são os cotistas do fundo? Vocês nunca vão saber. Porque é feito para isto. É para que isso se espalhe numa comunhão de investidores. Eu não estou falando de operações ilegais, eu estou falando da realidade do mercado. Mas aqui vai ter que dizer quem é. Não é que vai proibir o russo, o japonês, o americano, o francês, italiano, de ser sócio. Não. Mas ele vai ter que dizer quem é. E a lei, ela só tem eficácia se tiver um sistema de peso, de contrapeso, se tiver sanção. Se por um acaso não se revelar, aquele acionista, ele não pode votar nas assembleias. Ele comprou, mas não levou. Ele não vai votar e o dividendo dele vai ser retido. Entendendo. É uma razão para comprar, né? É isso. Porque se ele quisesse comprar e não se revelar é porque haver algum problema por trás. Então, não tenho nenhum problema em dizer que eu, ele, eu, tuê, né? É o acionista. Ok. Eu sou acionista. Tenho um fundo. Eu sou beneficiário final. É uma mudança de paradigma. Total. E eu diria que ela é planetária. Não existe algo feito desta forma em nenhum lugar do planeta. Olhando com todos esses elementos e criando este sistema, né? Se a gente colocar agora, por favor, um pouquinho para frente, artigo nono, ele está na página, opa, eu estou sem página. Se eu puder descer um pouquinho. Ah, não, sobe, sobe um pouquinho. Aqui a gente criou o quê? Um capítulo que fala das obrigações da sociedade ao nome do futebol. Justamente para entrar naquele quadrinho que eu mencionei para vocês, naquele organograma, em que essa é uma lei que a gente pode chamar até que é uma lei ESG. Ela está preocupada com a responsabilidade. Então, por exemplo, só para mencionar algo para vocês, de todo o dividendo que o clube receber da sociedade ao nome do futebol, 50% então, hipoteticamente, uma sociedade ao nome do futebol gera no ano 10 milhões de lucro. 5 milhões sobem para o clube. Desses 5 milhões, metade obrigatoriamente vai ter que ser destinada, essa metade, para pagamento dos seus credores anteriores à criação da SAF. O clube não vai poder pegar o dinheiro e construir uma piscina faraônica com 100% dos dividendos. Metade necessariamente vai ter que ser para pagamento de credores que hoje são os seus credores. Então, eu tenho um capítulo aqui quando vocês quiserem entender. mas como é que ficam as questões relacionadas a credores? Quais as obrigações que a sociedade anônima do futebol vai ter para que o clube não crie essa sociedade anônima simplesmente para não pagar a sua dívida? Tem aqui um capítulo todo pensado neste modelo sistêmico que só vai atrair o mercado se o mercado entender que ela respeita não só o mercado mas respeita todos os agentes que fazem parte desse sistema. Portanto, está respondida a pergunta da Luísa Boaretto quando ela diz as leis trabalhistas dos clubes nesse caso nunca seriam pagas como ficaria. Então, eles terão que pagar tudo. Terão. Até porque a gente vai chegar aqui e tem artigo 13 quem tem que pagar é o clube. O que o clube pode fazer? O clube ou a SAF. Mas o clube ele tem dois caminhos agora. um deles como está aqui no artigo 13 é o concurso de credores e no inciso 1 e no inciso 2 é a recuperação judicial. O que o clube pode fazer? Ele pode fazer o seguinte olha, credores venham todos aqui. Eu tenho um bilhão de dívida. Eu tenho uma receita de 250 milhões. Sabe quando você vai receber esse dinheiro? Nunca. Não é? Ou vai demorar 50 anos para receber. Quero resolver essa situação. Vamos fazer um plano para pagar esta dívida. Você vai ter que me dar um desconto. Eu vou parcelar isto. A gente vai ao tribunal. A gente vai fazer isto dentro de um processo de execução de centralização de execução no tribunal de justiça e no tribunal trabalhista. E durante seis anos essas regras vão ser seguidas. e o fluxo de recursos que virá dos royalties, dos dividendos e de todas as relações que vão ser estabelecidas entre o clube e a sociedade de manufutebol irão para o pagamento de vocês, credores. Se por um acaso 70% dessas obrigações forem liquidadas em até seis anos, automaticamente o prazo é prorrogado por mais quatro. Para que se tenha aí um prazo de dez anos para pagar os credores. Flávio, o Congresso reclamou do prazo de dez anos, mas vejam bem, o Flamengo conseguiu se organizar em seis anos. é muito pouco tempo, mas conseguiu. Seis anos para clubes como Cruzeiro, sei lá, Corinthians. Corinthians é diferente, talvez consiga em menos tempo, mas Atlético Mineiro com dívidas bilionárias, Botafogo do Rio de Janeiro, você vai precisar de mais tempo. Então a gente tem aqui um sistema para botar credores e devedores e devedor numa negociação coletiva que vai ser feita de acordo com uma administração do Tribunal de Justiça e do Tribunal Trabalhista. A segunda hipótese é uma recuperação judicial. Assim como a gente vê grandes empresas, o Debreche, por exemplo, que em função da crise do Lava Jato pediu recuperação judicial, negociou com os credores, estabeleceu um plano e está pagando os seus credores, o clube também vai poder fazer isso e aí virão os credores para a sua negociação. Então temos caminhos aqui para de uma forma negocial e coletiva endereçar um problema e a SAF vai ter todo o interesse. Por quê? Porque como ela tem uma ligação histórica com o clube, ela vai pagar dividendos, ela vai ter interesse em fazer com que o clube use os recursos que receber para pagar os seus credores e não para outros motivos, construir uma piscina, construir o estacionamento e coisas desse tipo. Até porque a lei diz o seguinte, o clube é responsável pelas suas obrigações, a SAF não é obrigada pelas dívidas do clube. Agora, se o clube não pagar em 10 anos, a SAF volta a ser responsável ou ficará responsável. Olhem só, o clube ele é responsável pelas suas obrigações, a SAF não é responsável pelas obrigações do clube. Mas se o clube não pagar em 10 anos, a SAF se torna responsável. Ou seja, o investidor, quando for investir, ele vai ter que entender como é que o clube vai fazer para pagar aquela dívida e de alguma forma vai ter que acompanhar este processo. Você pode ser um fiscal do pagamento. Ele vai ser um fiscal do pagamento. Porque senão vai estourar na própria SAF. Exatamente. Perfeito. É uma responsabilidade subsidiária, mas volta para o clube. desculpe, volta para a SAF. Para a SAF. Depois de 10 anos. Muito bem. Já estou acabando mais dois minutinhos. Se puder descer aqui um pouquinho. A gente tem o artigo 25 que fala da recuperação. Vamos passar. Chegamos ao artigo 26 que foi vetado pelo presidente da República e tudo indica que agora o Congresso Nacional irá derrubar os vetos. É o artigo 26 que é o tal da debênture do futebol. Um instrumento de captação de recursos no mercado com regras conhecidas, porque a regra, a lei, ela está definida na lei das sociedades anônimas e com vasta experiência e controle e fiscalização da CVM, que é o xerife do mercado, a comissão de valores imobiliários. portanto, estamos criando aqui e aparentemente com o veto, ou melhor, com a derrubada do veto do presidente da República, a primeira, pelo menos que eu conheça, a primeira via de financiamento específica e exclusiva da história do futebol no planeta. Qual é a graça disto? A gente está oferecendo um sistema que tem benefício, porque justamente para atrair um investidor que morre de medo do futebol, você colocaria hoje o seu dinheiro na Ponte Preta? Não, né? Não, nem pensar. Alguém colocaria aqui o seu dinheiro no Corinthians? Hoje? Não, né? Então, por que vocês vão colocar o dinheiro na SAF? A gente precisa do sistema, precisa da via de legitimação, precisa dos meios de controle, precisa de um benefício. O benefício aqui é tributário. O que a gente está prevendo? que o investidor, pessoa física, você, 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 eu, que investir na Deventure Fute vai ter, se sujeitar a uma alíquota zero dos rendimentos auferidos. Então, se a Deventure pagar, por exemplo, IPCA mais 5 ao ano, vamos imaginar que o IPCA esteja em 5 e o rendimento é de 10% ao ano, aquele rendimento vai ter uma alíquota zero. Então, o investidor vai, num determinado período, ter o seu dinheiro de volta, a sua recompensa, que é essa remuneração, e zero de imposto. Se for pessoa jurídica, o investidor, o imposto é de 15% sobre o rendimento. Se for estrangeiro, é de 15%. E se o estrangeiro estiver situado em paraíso fiscal, é de 25%. O governo diz o seguinte, a renúncia fiscal, VT. Renúncia fiscal sobre zero, porque nunca na história deste país um clube emitiu um título, um valor imobiliário. Então, não existe renúncia. É uma falácia, é uma inverdade. O que existe é um mercado que se cria, que vai gerar relações jurídicas que vão atrair a incidência da norma tributária e aí sim uma expectativa de arrecadação. E quanto mais dinheiro o clube, ou melhor, a SAF tiver, mais ela vai investir, vai contratar e relações que aí sim vão gerar tributos. Então, foi por falta de compreensão ou medo. Porque hoje tudo que envolve tributo acaba gerando uma denúncia de que é um atentado à lei de diretrizes orçamentárias e daí um pedido de impeachment. Então, se vetou ou foi vetado este capítulo com um argumento que não é verdadeiro e aparentemente o Congresso Nacional vai derrubar porque isso é absolutamente fundamental para que a gente possa atrair pessoas como nós que vão dizer, ok, eu vou colocar dinheiro, eu conheço a estrutura, conheço a lei e eu vou ter um rendimento maior do que eu vou ter no fundo daí. Hoje nós temos e aí a gente vai remeter rapidamente ao que a gente vê, os clubes devendo para empresários. Esse processo é feito de uma maneira não sei se ilegal porque está no balanço do clube, mas de forma esquisita, com juros absolutamente fora do patamar porque os clubes não têm crédito. Então, os empresários dão dinheiro para os clubes em troca de juros impressionantes e ainda ficam como credores com poderes para colocar um monte de mulambada para jogar nos times e ainda atrapalhar o trabalho do treinador porque a mulambada tem que jogar. Então, são coisas, nós vamos regularizar uma situação que hoje já existe, só que não de uma maneira legal. Eu não vou dizer que todos, mas eu diria, a gente fez uma pesquisinha já sobre isso, eu acho que da primeira divisão, eu posso falar besteira, eu acho que 15 de 20, ou 14, não me lembro, tem dívidas com empresários, é justamente isso, antecipa valores e depois você cria uma relação muito promíscua. E eu falo só de mais dois capítulos agora e a gente acaba. O artigo 28, assim, pessoalmente, intimamente, é o que mais me agrada. E me agradaria mais se esse capítulo não tivesse sido um pouco modificado ou bem modificado nessa debate que se passou no Senado. É o tal do Programa de Desenvolvimento Educacional e Social. A SAF, ela deve, ela tem, é um dever investir na formação de crianças de escolas públicas. Ela tem que assinar convênios com essas escolas públicas, ministrar cursos que vão fomentar ou induzir essas crianças que não entram em sala de aula a entrarem em sala de aula porque depois vão ser treinadas por grandes jogadores que tem, hoje a gente tem um problema social que é o desemprego e eventualmente a miséria até. Grandes ídolos que deram muitas alegrias para a gente, eventualmente títulos brasileiros, mundiais. Você vai fazer, me permite uma pequena brincadeira? Para quem tem libertadores, libertadores? Até porque o jogo vai começar daqui aos minutinhos. que cria então um sistema que eu acho que tem o seu papel, o futebol tem o seu papel social. E para concluir, passando para o artigo 31, é o tal do regime tributário especial, que é o regime de tributação específica do futebol, que foi vetado pela presidência da República sob o argumento de que também aqui haveria renúncia fiscal e um atentado à lei de diretrizes orçamentárias. Basicamente, o que diz esse regime que é a Sociedade Anônima do Futebol, ela passa a recolher tributos mensalmente com base no caixa entrou ou pagou a uma alíquota de 5%. Grosso modo, 5%, que vai ser o histórico dela. E esses 5% vão ser repartidos entre os seguintes tributos. Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e algumas contribuições. Inicia com 5%, depois cai para 4%. Então, de cada real que entrar no caixa do CEDARNU de futebol, 4%, ou 5% e depois 4%, vão para o fisco. arrecada 0%. o fisco arrecada 0%. E agora vai passar a arrecadar. Ou seja, a gente está criando uma base de arrecadação, riqueza, possibilidade de distribuir renda, porque afinal de contas a função do tributo é esta. E o Estado disse, não, eu quero 0% de 34%. ou a SAF paga 34%, como qualquer empresa, o que não é verdade, as construtoras não pagam, ou vai ser vetado, se vetou. E agora, eu acho que o movimento salvador está na mão do Congresso Nacional para derrubar tanto o veto do regime tributário quanto o da debênture de Fute, porque se isso não for derrubado, a SAF não vai se tornar realidade. Esta lei se tornará uma lei feita para que os clubes entrem em recuperação judicial e quando acabarem a recuperação continuem em clubes sob a dominação da casta cartonarial. Estes dois instrumentos são absolutamente essenciais para que aquele sistema não fique capenga. Então, é algo pensado como um todo. E é isso que a gente espera que o Senado derrube nos próximos dias. Favela, é isso. Três perguntas finais, doutor Rodrigo, por favor. A Luiz, a Beltin, vamos ver aqui. O João, o Pedro, Pedro Almeida. Professor, na sua opinião, clubes como Atlético e Palmeiras poderão ficar para trás por depender do mecenato e até onde você acredita que esses mecenas podem ser benéficos para esses clubes em contraposição ao SAF, por exemplo. Então, vamos lá. Eu acho que assim, recusar um mecenas que é um salvador, eu acho que é um ato de loucura, né? O Atlético Mineiro tem uma dívida de 1,2 bi. Se não surgisse essa solução salvadora, ele continuaria com a dívida, só que sem a perspectiva de ganhar um título, sem a perspectiva de criar novas fontes de receita. O que não funciona, eu acho, é o mecenato como modelo. Até porque MRV só tem uma, né? E o próprio mecenas em algum momento ele também vai se encher. O que deve acontecer no Atlético Mineiro, na minha opinião, é o mecenato serviu para que o Atlético Mineiro não implodisse como o Botafogo implodiu, a partir do momento em que você tem uma estabilização que virá com o título, eles vão pensar numa estrutura de passagem para o modelo da SAF. Essa família, onde toca, cria riqueza. Eles abriram capital de duas, três companhias, já vão abrir de outra. Eles conhecem o funcionamento do mercado como poucos, de modo que eles já estão antevendo o que pode ser feito e o tamanho das perspectivas do Galo que tem uma torcida ultra fiel, ultra fanática, que não abandona jamais. Então, eu acho que o mecenato vai ser aqui uma via de passagem para a SAF. Outros que resolverem insistir no mecenato não vão aguentar, porque o mercado é muito maior do que o bolso de qualquer mecenas. A última pergunta, João Pedro Brandão. Doutor Rodrigo, o estatuto do torcedor é praticamente a única legislação a tipificar a corrupção privada. A nova lei prevê alguma responsabilização civil ou penal a quem administrar mal os clubes? Então, vamos lá. Qual é a ideia aqui? A gente, foi tema de grande reflexão. A gente podia criar tipos novos ou aproveitar o que existe. Então, a sociedade anônima tem uma série de instrumentos de responsabilização. Como a SAF, ela existe, acopada na 6.404, todos os instrumentos de responsabilização vão ser aplicados à sociedade no futebol. E mais, a partir do momento em que a SAF for a mercado emitir títulos, abrir capital, etc., ela passa a se submeter a uma lei específica que regula o mercado de capitais e que tipifica ali condutas que são consideradas ilícitas e criminosas. então, ela passa também a submeter essas regras, essas leis de mercado. A gente entendeu que se funciona para o mercado, vai funcionar para o futebol e que era mais inteligente a gente aproveitar esta farta utilização, o farto conhecimento, a doutrina, a jurisprudência e a eficácia de leis que têm mais de 40 anos do que criar algo novo que teria adaptação, interpretação, opiniões diferentes e não funcionaria. Então, uma das virtudes dessa lei é não inventar a roda. Então, ela aproveita vários mecanismos que são eficientes e envolve o futebol dentro deles. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela super aula. Todos nós tivemos a oportunidade de conhecer uma lei que acabou de sair, está ainda quentinha. Vocês, alunos que estão aqui, muito obrigado por estarem presentes. Vocês que nos acompanharam pelo YouTube, que são os nossos alunos, na quinta-feira o professor Eric Casseleiro dará a primeira aula dele, a nossa volta na próxima terça-feira, falando sobre a legislação e a lei antidoping com o Fernando Antônio Solera, o doutor Fernando Antônio Solera, que é o presidente da Comissão Brasileira Antidopagem. os nossos alunos receberão contatos para os livros, etc. E você que está vendo no YouTube e quiser se inscrever, obviamente, ainda temos todas as condições para que você participe com a gente. Inclusive, essa aula vai ficar gravada e os nossos futuros alunos vão ter acesso a ela. Tá bom? Obrigado a todos, obrigado principalmente ao doutor Rodrigo. Muito obrigado. Espero que não tenha sido muito nosso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.